Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso evento Afetando Tecnologias, Maquinando Inteligências, aqui no IAA. A gente está muito feliz de ter todos vocês aqui. A gente vem aguardando muito ansiosamente para esse evento. A gente vai apresentar o evento em alguns segundos, mas a gente quer começar com algumas palavrinhas do professor Ari. Isso. A gente está com o professor Ari online. Eu não sei exatamente onde ele está. Agora ele pode falar. Vou apresentar brevemente o professor Guilherme Ari Plonsky. Ele é professor titular da Faculdade de Economia e Administração aqui da USP. Também é professor associado da Poli. É vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados aqui da USP. e também é vice-coordenador do Centro de Inovação da USP, que é onde nós teremos nossas atividades hoje à tarde. O Ari já está ali? Bom, primeiro, muito boa tarde. É 5 de fevereiro de 2020. Formalmente, a Universidade de São Paulo está ainda em recesso das atividades didáticas, mas, como estamos vendo, já estamos a todo vapor. Eu tenho o prazer de participar à distância. Eu estou em Jerusalém. Ontem terminaram as minhas férias e hoje, na verdade, amanhã, eu tenho uma atividade no Ternion, que é uma instituição de ensino superior, uma universidade parceira da USP. Depois, enfim, tenho outras atividades e, portanto, também já estou no ar. Eu cumprimento o Gabriel, que há exatos dois meses, no dia 5 de dezembro, mandou uma mensagem, 60 dias atrás. O Bruno, que já é parceiro e amigo, e a Catherine, que ainda não tive o prazer de conhecer. E a todos vocês, muito bom dia aqui, boa tarde. O tema afetando tecnologias, maquinando inteligências, é muito oportuno. Eu queria mencionar duas referências externas. A primeira é do Simon Weckert. Alguém de vocês reconhece esse nome? Acho que não. O Simon Weckert é um artista alemão e que há poucos dias realizou a seguinte proeza. Ele adquiriu 99 telefones celulares usados, colocou esses 99 celulares Android num carrinho vermelho e começou a atravessar o Rio Spree em Berlim de um lado para o outro com os celulares ligados num horário em que não havia qualquer tráfego de veículos, a não ser uma bicicleta ou um patinete. E, gradativamente, o Google Maps começou a se avermelhar e ele se tornou vermelho sem que qualquer carro passasse, simplesmente com esse movimento do Simon Weckert. O que me parece que é um tema, um experimento de certa maneira, uma performance, para usar um termo talvez mais adequado, que dialoga diretamente com o tema da nossa sessão de hoje, na verdade, do evento. O outro é Philip Wang. Esse nome diz para vocês alguma coisa? Não. O Philip Wang foi o engenheiro de software da Uber, que saiu da Uber e ele, entre outras as proezas, criou um website, um site, chamado This Person Does Not Exist, em que vocês, entrando nesse site, é só clicar, vocês veem a cada momento uma figura única que nunca se repete e que é uma face que vocês diriam, jurariam, praticamente, ou nós juraríamos, que é um ser humano que existe, porque é absolutamente verossímil e foi criado com inteligência artificial, evidentemente, e foi considerado o melhor one-off website de 2019. Então, esses dois exemplos e outros poderiam ser citados, mostram que, afetando tecnologias, maquinando inteligências, é um tema absolutamente presente e relevante. também, então, ele é importante da perspectiva do IA, o IA tem, naturalmente, como uma, vamos dizer assim, uma plataforma interdisciplinar, tem se debruçado sobre questões de interface entre o que a gente chamaria de ciência e tecnologia, por um lado, e humanidades e artes, pelo outro, coloco entre aspas, esse por um lado e pelo outro, e eu menciono brevemente alguns exemplos só disso, um é um grupo tradicional que nós temos de humanidades computacionais, e ele propositalmente não se chama humanidades digitais como é tradicional no exterior, particularmente na Europa, uma vez que estamos falando agora em computação quântica, e por isso é humanidades computacionais, muito em parceria com o Itaú Cultural. Uma outra parceria com o Itaú Cultural é a Cátedra Olavo Setúbal, em que, no ciclo de 2019, nós tivemos o tema Arte e Ciência focalizado, e nesse, com dois catedráticos, a professora Helena Nada, ex-presidente da SBPC, do lado da Ciência, e o professor curador Paulo Herkenhoff, do lado da arte, e onde, na quinta jornada, com o nome curioso, a Coelha e eu, Arte, Ciência e Tecnologia, no quinto encontro dessa jornada, nós tivemos o prazer de ter a participação do Bruno Moreschi. Uma terceira iniciativa ou presença é justamente no novo Centro de Inteligência Artificial, que foi criado aqui no Estado de São Paulo, sediado na USP, em Nova USP, com parceria de outras instituições e apoio da FAPESP e da IBM, e esse centro, ele tem três eixos, vamos dizer assim, um eixo mais básico de inteligência artificial, um eixo de aplicação em alguns dos setores e, finalmente, o que eu chamaria de terceiro eixo e que é inteligência artificial para o bem ou inteligência artificial para prosperidade compartilhada. E, finalmente, no âmbito da rede internacional de institutos de estudos avançados, aproveito para comentar e pedir ao Gabriel que é de Arjus, que mande um abraço para o diretor, o Soren Kaiding e a Lena Bering, que é assistente dele, do Instituto de Estudos Avançados, equivalente ao nosso, lá em Arjus, na Dinamarca, mas nós temos em uma parceria com o TSIF, que é o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Bielefeld, nós teremos, na verdade, em abril, uma exposição muito interessante de uma artista suíça chamada Sandra Böschenstein sobre a graça das fronteiras do insight, que exatamente trata, vamos dizer assim, de interdisciplinaridade da perspectiva artística. E, finalmente, nós temos uma outra atividade dessa rede internacional, chamada Academia Intercontinental, onde o tema da quarta edição é inteligência e inteligência artificial e tudo isso que vocês estarão tratando hoje, amanhã e depois, aparecerá de maneira muito contundente. Eu cumprimento, portanto, pela ideia, pela iniciativa, pela originalidade e também pela oportunidade, a comissão organizadora, seja do ponto de vista institucional, o centro de inteligência artificial, que eu já mencionei, a comunidade, de arte e inteligência artificial, CAIA, onde o Bruno está puxando isso lá em Nova USP, em termos pessoais, a Catherine, a Dálida, o Bruno Moreschi e o Gabriel Pereira e o apoio do Center for Arts, Design and Social Research, Pedro Barbosa, que é um politécnico e que, pelos amigos da Poli, também foi muito importante para fazer acontecer e a equipe do IAA, o Rafael, a Cláudia, que está aí acompanhando, o Sérgio, o pessoal da comunicação, Fernanda, enfim, e a equipe dela, desejando que o evento seja muito bem sucedido. Uma palavra final sobre o tema de hoje, que é deslinguagens. É muito bem colocado, a gente tem que saber o que que a gente está falando, e ver quais são os modelos que estão por trás das palavras. Eu só queria chamar a atenção que essa questão, na verdade, ela é já bastante antiga, especialmente no campo da inovação. Se vocês olharem há um século e pouco atrás, houve um artefato que, durante décadas, era chamado carruagem em 100 cavalos, 100 com S, ou seja, desprovida de cavalos, não é 100 cavalos no sentido do número 100, 100 cavalos. Ou seja, era um artefato que tinha como modelo mental o anterior, não é? Que era justamente a carruagem. O que aconteceu foi que com o desenvolvimento da tecnologia, a velocidade potencial desse artefato começou a aumentar, mas boa parte desse ganho era neutralizado por causa do atrito. E o atrito era decorrente até certo ponto do formato que era um formato de carruagem, sem cavalos. E, portanto, houve, até para que a tecnologia pudesse se materializar em produtos inovadores, o melhor desempenho, que o próprio termo fosse alterado e acabou sendo gerado o termo que é conhecido até hoje, automóvel, não é? Que daqui a pouco também, provavelmente, receberá mais alguma alteração. E, finalmente, lembrando o título, não é? Afetando tecnologias e maquinando inteligências, eu lembro, para quem não teve oportunidade, a conveniência de ler ou reler um livro de 1991, portanto, já praticamente quase 30 anos, escrito por três professores do MIT, o James Womacom deles, chamado A Máquina que Mudou o Mundo, que é justamente o automóvel. Então, eu desejo a vocês uma tarde frutífera, um evento agradável, esse evento terá um formato muito dinâmico, várias maneiras de participar, cumprimento novamente os três que estão aí à frente, o Gabriel, o Bruno e a Catherine, certamente o Fábio Cosman está junto também dessa iniciativa e outras pessoas e mando aqui um abraço de uma cidade fascinante, complexa, mas fascinante, que é Jerusalém. Muito obrigado, Ari, pela participação. Obrigado. Obrigado. Eu acho que a primeira coisa eu queria introduzir rapidamente a nossa tradutora, Laura Valente. Bem-vinda. E fica à vontade também para participar quando você puder. A gente está fazendo um esquema com a Catherine de tentar usar a tecnologia para ela ter uma tradução simultânea, mas qualquer pessoa que precisar de tradução de inglês para português e vice-versa, podem sentar ali próximo da Laura que ela pode ajudar nesse processo também. Obrigada. Catherine. É meu prazer para introduzir o nosso grupo o AFFECTIVE TECHNOLOGIES grupo, que é parte da Centro para a Artes Design e Social Research. O que o quatro de nós, mais Dalida, que está aqui, o que nós estamos trabalhando é examinando interface no entanto broadest sensação, examinando broadly com a consideração de geopolítica situações e movimentos e movimentos que influenciam como informacion fabricos mediatos nos relacionamentos e conexão e acções hoje. O que são artísticos e ativistas e research base interventions que podemos apoiar sob a nossa umbrella ou produzir nós mesmos para criar um futuro mais justo e equitável. Há alguns meses nós organizamos a reunião Arquipelago que foi na Universidade de Helsinki em outubro e lá nós convenhamos artes e pesquisadores e ativistas para pensar broadly, críticamente, especulativamente sobre as realidades e futuras de fluxos de mobilidade e migração. Perfeito. Eu queria brevemente introduzir a gente agora. O professor Ari já fez uma breve pincelada. Nosso grupo organizador desse evento, a Dálida Maria Benfield não pode estar aqui, ainda ela está chegando mais tarde hoje. A Dálida que é uma artista, pesquisadora e que é diretora de pesquisa do Center for Art Design and Social Research e ela vai explicar um pouco mais sobre o centro amanhã, vou deixar que ela explique, mas, em geral, o centro busca construir colaborações entre artistas, pesquisadores, designers e ativistas em uma escala global e criar eventos como esse e residências artísticas para poder dar suporte a esse tipo de trabalho. Fora a Dálida, a Catherine E é uma pesquisadora do Carnegie Mellon University, já foi afiliada ao Microsoft Research e trabalha pensando muito nas questões de linguagem. Todos nós vamos apresentar nos próximos três dias, então, eu não vou falar demais de cada pessoa. O Bruno, que vários de vocês já conhecem, artista, pesquisador, trabalhando aqui no Inova USP e com o Caia, e eu sou pesquisador na Universidade de Orros, na Dinamarca, pesquisando questões sobre algoritmos, dados e plataformas. Agora, eu queria conversar um pouquinho, contar um pouco como surgiu a ideia desse evento, por que a gente decidiu organizar. A gente tem algumas premissas desde o início, desde as nossas primeiras conversas, que acho que a primeira delas é perceber que esse evento, a gente não queria fazer um evento que só fosse um evento de apresentações formais do que as pessoas estão fazendo. É claro que isso é importante, acho que é importante ouvir, aprender com as pessoas, mas a gente pensou muito, discutiu muito como é importante a gente tentar criar uma espécie de uma rede de ajuda, de afeto, de parcerias com pesquisadores que estão pensando tecnologia, infraestruturas digitais nessa área um pouco abstrata que a gente chama sul global. Como é que a gente pode pensar a tecnologia a partir dos nossos pontos de vista, a partir das nossas realidades e também dialogando com as pessoas do norte, dos Estados Unidos, da Europa também. Então, é por isso que o formato desse evento ele mixa um pouco essa ideia de apresentações formais que vão ser mais de manhã e à tarde essa ideia de workshop, de trocas. Então, a gente queria muito também estimular os apresentadores que vão fazer as apresentações aqui para que não só apresentem seus trabalhos, mas que também compartilhem com a gente suas angústias, suas dificuldades. A gente sabe que não é fácil fazer pesquisa no Brasil e em vários países do sul global e eu acho que é hora da gente se juntar e tentar criar isso de uma maneira mais efetiva e afetiva também, que eu acho que é importante também. Então, é muito para a gente pensar nessa urgência desse momento em que as tecnologias de inteligência artificial, machine learning, neural networks, todas essas coisas estão sendo colocadas dentro da sociedade e construídas pela sociedade. Como a gente pode pensar criticamente com perspectivas decoloniais do sul global, perspectivas feministas, etc., perspectivas indígenas, etc.? E para que a gente possa pensar também até que ponto que esses problemas que a gente está enfrentando com essas tecnologias e com essas novas inteligências de máquinas sendo criadas, até que ponto esses são os problemas novos? E a Catherine sempre fala dessa frase do Jack Douglas de 1865, que é em que nova pele surgirá a velha cobra? Então, até que ponto esses problemas que nós estamos enfrentando na verdade são novas instâncias de velhos problemas? Então, em termos de guíder questões, aqui são algumas quais que nós gostaríamos de encorajar vocês todos para entender o trabalho e a razão que nós estamos introduzindo essas questões é que eu acho que que eles são under-addressed ou possivelmente não poste em muitas literárias de ciência e humanidade e STS e outras então exemplo de questões são quando nós dizemos artificial inteligência o formos de inteligência culturais que nós imprimos encodem e privilegiam o 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 e sempre a pensar sobre o intervento, a pensar em diferentes formas de conhecimento que podem ser encodadas, e também a situar essa inteligência artificial na Terra. Então, como são diferentes tipos de recursos, por exemplo, minerais, informação e labor, exchanged across a planeta para sustentar essas tecnologias? Quem está ganhando e perdendo esses exchanges? Como podemos reshape esses flores? E como podemos criticamente rethink a criativa e social justice potencial e funções de não-human intelligences? O que é, primeiro, de dizer que algo é não-humano, que é definir isso? E então, a questão de que as comunidades são sendo underserved ou over-served por esses sistemas? E, finalmente, para entender que todo esse trabalho é produzido por pessoas que são produzidos por particular educacional, pedagógico, e então, para entender, o que são esses sistemas? O que tipo de social e econômica condições de global competições shape the pedagogies of artificial intelligence and machine learning, and, of course, how to develop alternative radical pedagogies that center, for example, questions of justice? Então, eu posso falar rapidamente sobre isso. O que a gente quer fazer aqui, na verdade, é exatamente como o Bruno falou, catalisar essas conexões, catalisar essas redes e disse que a gente quer construir desses novos modos de pensar sobre essas questões? Right. So, to lay some baseline suggestions for our space, we would like to create a safer space, as much as we can. And so, first of all, if you feel uncomfortable in any way, please just talk to one of us as moderators, confidentially. And, in general, to create a space where everybody feels safe to share their experiences, please respect each other's boundaries, identities and lived experiences. We will not tolerate behavior that reinforces social structures of identity-based oppression and otherwise. So, if you violate this, we will ask you to leave. And please remember and center the idea that people here come from diverse backgrounds. Now, some information on our calendar in these three days. I think I've already said a little bit, I will say very quickly, but the idea in general is that, in the morning, we have meetings here, with an idea of presentations a little bit more formals, but also not to be so formal. And, in the afternoon, we will have another place, which is our room of CAIA, in the building of Inova USP. CAIA Comunidade de Arte e Inteligência Artificial. O Fábio vai falar um pouquinho, meio-dia e meio, hoje, sobre isso. E, at night, também vão acontecer algumas performances e alguns outros workshops também na sala do CAIA. Então, a ideia é que, de manhã, tenhamos um pouco mais de apresentações e, à tarde e à noite, trabalhos coletivos, conjuntos. E toda a lista das pessoas que vão apresentar estão no site, junto com toda essa programação. Então, a gente não precisa falar muito demais sobre isso. Algumas questões de logística. Essas coisas são muito boas a gente discutir logo no começo. O Wi-Fi está aberto para todos. A rede IA Eventos, com a senha Tecno 2020. Se você não quiser ser fotografado, a gente vai estar fazendo algumas documentações aqui do espaço, do evento. Por favor, fale com a gente. E as falas vão ser gravadas, elas não estão sendo transmitidas ao vivo. Caso você, como participante, não queira que sua fala seja gravada, por favor, fale com a gente também. A gente tem alguns participantes que vêm de outros lugares, às vezes estão acostumados a deixar as coisas de qualquer jeito, a gente só pede para tomar cuidado com os seus pertences, sempre ficar de olho porque, enfim, a gente não se responsabiliza pelos pertences de cada um. Você quer apresentar isso? Eu acho que já falei um pouco nisso, mas eu acho que também é muito importante a gente já começar a pensar em questões, pegar anotações dessas questões para a gente poder discutir ou aqui ou à tarde, que é um espaço que a gente vai abrir muito para as pessoas compartilharem suas dúvidas e suas inquietações. Só para deixar aberto e enfatizar esse caráter do evento da gente compartilhar nossas dúvidas. Perfeito. E, em relação às redes sociais, caso vocês queiram, a gente agradece muito para que a gente consiga fazer uma cobertura colaborativa do evento nas redes sociais, principalmente no Twitter. A gente sugere essa hashtag Afecto em Tech ou Afetando Tech, Afetando Tecnologias. E para que a gente vai tentar também, nós, os organizadores, vamos tentar fazer tweets enquanto o evento está rolando para que vocês ajudem a divulgar também essas discussões super importantes que nós vamos estar tendo hoje. Para encerrar, Bruno, os agradecimentos. Eu acho que... Eu queria agradecer e queria só dar um pouco de um contexto geral de como começou esse evento, enfim, de onde ele vem, e aproveitar e já ter esses agradecimentos. tudo começou com uma ideia, um convite que eu tive para realizar uma residência artística no Inova USP, com o professor Fábio Cosman, que vai estar aqui meio dia e meio, como eu já falei. Foi uma ideia, um convite do Pedro Barbosa, que está aqui com a gente. O professor Cosman foi muito aberto e o professor Zancun também. Começou com apenas uma... Apenas não, já é bastante coisa, mas uma residência trabalhando ali com o setor de inteligências artificiais do Inova USP. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente teve a bela parceria da Didi, começou a aparecer ali, a Didiane, que também vai fazer a apresentação, a professora Gisele Bergman também, que está cada vez mais próxima da gente. E toda essa... O que era só uma residência acabou virando o CAIA, que é essa Comunidade de Arte e Inteligência Artificial. A gente está nesse primeiro ano, que é um ano piloto, mas que a gente já tem bastante coisa para mostrar. Cá à tarde a gente pode mostrar, na outra sala, o que a gente já produziu. E, mais uma vez, acho que agradecer o Instituto de Estudos Avançados, toda a equipe que está trabalhando aqui com a gente, que fez isso possível, o Centro de Artes e Design Social Research, o CADASAR, o Pedro Barbosa, o Inova USP, e acho que todas as pessoas que toparam participar vindo até aqui em São Paulo e trabalhar com a gente. e a todos vocês que estão aqui conosco. A gente vai começar já agora com a nossa primeira apresentação, que vai ser da Catherine. Bruno, você quer apresentar a Catherine? Vou colocar os slides. Então, só para explicar como é que vai funcionar, a gente vai ter as quatro apresentações primeiro, cada uma delas com dez minutos. Depois de cada apresentação, a gente tem uma pergunta só enquanto a gente monta os slides do próximo apresentador, enquanto a pessoa vem para cá. O Bruno vai estar moderando essa parte. e aí depois a gente vai ter uma breve pausa, só para a gente tomar um café que está ali no fundo, e aí a gente volta para a parte de discussão. Primeiro uma discussão, a gente sugere ser uma discussão entre as pessoas participantes que apresentaram, e logo depois abrir para perguntas do público. Eu queria apresentar então a Catherine. Bem-vinda, Catherine, novamente. Eu vou falar a breve bio que ela passou para a gente. Então, usando a linguagem como material, a Catherine Wee trabalha para tornar a computação mais expressiva e mais equitativa. Ela é bolsista de doutorado da Microsoft Research na Carnegie Mellon University, e ela também é co-organizadora do Convalence.org, um coletivo com sede nos Estados Unidos, que trabalha para reformular o equilíbrio de poder entre comunidades marginalizadas e a computação. Bem-vinda, Catherine. Sinta-se à vontade para compartilhar suas pesquisas com a gente. Eu lev tv... blir... Nossa têma doutorado. Eu gostaria de começar nós estarmos com possíveis aqui para anguagem algo que nós con estamos que shields inscrito na coleção do Cador Lamento. Então, é·a indigente que a língua e tecnologia e a tecnologia lo seu engaiado com a global norte, ac adventura não adicionança global norte mas uma próxima localidade individual poss stabbed um grande keep입니다 na parte do mundo. For example, I was just at the Fat Star Conference called Short for Fairness, Accountability, and Transparency, and there, actually, it was in Barcelona, and many European researchers were complaining that American-made technologies did not even accommodate European laws like the GDPR. So if Europe is not, you know, Western Europe is complaining bitterly about America, imagine, you know, of course, you know, the rest of the world is absolutely not being served. And this is why I think it is important to take apart the discourses of the Global North before we start to talk about interventions. When it comes to my work, I want to be very clear about where I'm situated. I work as a researcher and organizer between the West and East Coast. So between, for example, Seattle, San Francisco, Pittsburgh, New York, and New Jersey. And more specifically, I work between what one might call establishment tech and what one might call critical tech, all based on the Global North, so on the West Coast, I work or I'm working with Facebook, Google Brain, Microsoft Research, the ECLU, American Civil Liberties Union of Washington. And on the East Coast, I work or have worked with Carnegie Mellon, Princeton, MIT, computer science, and artificial intelligence lab, and the Center for Arts Design and Social Research. And my point of bringing in all those logos is not to talk about myself, but to really give context for where this discussion is going to come from of de-languaging, for my lived experiences at these places and with these people. So I am interested in considering the following two questions in the talk, and they're not cut-and-dried answers. These are questions that are at the top of my mind, and so I'd like them to open up discussion and not to close them. So the first question is, how does the way that Silicon Valley talks betray the way that it thinks? And then to compare and contrast that against my experience with more critical technologists, which is to understand and discuss how critical technologists are consciously forging new kinds of language to talk about emerging information fabrics. So, first, what does it mean to de-language? I'm going to call out, actually, George Orwell's Politics in the English Language, which he wrote in 1946. And he is first talking, he's talking about this in the context of political language being a kind of violence, but we can think of technical language as playing the same role today. So to de-language, as Orwell puts it, is to believe that language is not a natural growth, but an instrument which we can shape for our purposes. So to really believe that deeply first and then to re-language is to go ahead and machine or shape that instrument with your own hands. So what are the things that language can do? To be more specific, language might express a thought, it might betray a thought, it might conceal a thought, it might prevent a thought, it might do all of these at once, or it might confuse you about what exactly it's trying to do. So with that framework of de-languaging and re-languaging in mind, let's take apart a very simple phrase. So just the idea here is that just as the Southup map is a very, very simple conceptual intervention that nevertheless raises so many new questions and possibilities for understanding our worlds, what are very, very simple things we can do with very simple words that open up whole new vistas of understanding? So to that end, let's look at, you know, something you might find on a startup or app website. So here in Silicon Valley, for example, we build tools for humans at scale. Like this would not be out of place on like, you know, you know, newapp.io. And now let's take apart each of the significant words that show up here. We build tools for humans at scale. Now let's start with that first word, tools. It sounds, you know, it's one syllable, it's insignificant, but the word tool actually has a long lineage in the kind of Anglo-techno-counterculture discourse that then got absorbed and captured into the establishment tech. So you'll see these cycles over and over where, you know, tech revolutionaries and rebels coin some language that then gets captured and absorbed by the profit motive. So, for example, tracing the use of tool, the word tool from 1970s to 2000s, you see in Stuart Brand's early Whole Earth Catalog, it is radical to provide access to tools. It's very radical. And in Ivan Elish's Tools for Conviviality, it is, again, considered radical to provide a tool for a person that gives them some kind of agency. And, you know, later, this kind of language filters up to something as recent as 2018 in the remarks that Mark Zuckerberg made to Congress just last year, where, in the New Yorker, they write, Mark Zuckerberg used the word tool 11 times. For example, as Facebook has grown, people everywhere have gotten a powerful new tool to stay connected to the people they love, dot, dot, dot. We have a responsibility to not just build tools, but to make sure those tools are used for good. So the tools has lost its radical meaning and come to me in a kind of, like, you know, default, human, cool tool is lots of fun, let's play connotation. I want to compare and contrast that to activist language that examines who uses a tool and against whom. You have to acknowledge the reality that tools amplify existing power dynamics. So as we cite prominently in our event description, Fanon has written in 1952 before all but the earliest computers were developed, he saw that I, the human of color, want only this, that the tool never possessed the human. So who uses the tool? Who is used by the tool? And Audre Lorde, an African American writer, wrote early on that she recognizes the reality that the master's tools cannot dismantle the master's house. So one simple example is a tool, like a candle, which was used within the lantern laws of 18th century New York, which decreed that black mixed-race and indigenous enslaved people had to illuminate themselves at night under fear of corporal punishment if they didn't illuminate themselves with a candle. It doesn't require computers, it doesn't require big data, it's just a candle. So what we get from this word is that a tool is neutral and personal. who uses the tool? Well, a user who is a default human. So the second word, we build tools for humans at scale. Well, looking at Silicon Valley discourse, you see this very odd, this rhetorical move, which I call, oh, the humanity. It's very similar to think of the children, right? It's like, oh, think of the human, which is actually considered very radical. So, human in the loop is like this, they think of themselves as a radical fringe, or human-centered design from firms like IDEO, the Center for Humane Technology, founded by a disaffected Google ethicist and designer, the Computer-Human Interaction Conference, which is sponsored by Facebook, Google, and Microsoft, and, you know, the Center for Humane Technology's big new slogan is human downgrading, right? So humans all the way down. What's the problem with that? The effect of using the word human as radical is to elide the distinctions and the communities that are over-served and under-served and serving. So as Ruhet Benjamin writes, for example, in human-centered design, as we think about coded inequity and discriminatory design, we have to question which humans are prioritized in the process. Practically, the human paying the designer's bill is the one most likely to be prioritized. So if we are to situate these terms a little further, we might say, well, is human-computer action really John Smith computer interaction? And knowing that the reality of digital gig work is that a lot of it, like 50%, or 35% of Amazon Mechanical Turk workers are based in India, should it perhaps be called Deepa Patel in the loop, not human in the loop? Finally, how many humans use this tool? Not just one. As many as possible. We build tools for humans at scale. What does that mean? The question that technologists ask themselves and are trained to do from the beginning of pedagogy is to think about how does it scale, orders of magnitude. Human scale is 10 to the zero, and then 10 to the first, and then 10 to the negative first, and so on. So, for example, a supercut of all of the ways that Mark Zuckerberg talks about Facebook reveals his constant viral use of the word, more, grow, 2 million, 1 billion, more users, more content, more advertising, more revenue. How much? 1 million, 2 million, constantly these orders of magnitude. And, for example, Sam Altman, who is the head of Y Combinator, which is a very influential venture capital firm in Silicon Valley, has written a blog post titled, How to be Successful, in which he exhorts the reader to compound yourself via extreme scalability, like yourself as a person, not your business. You want your own life to follow an ever-increasing up and to the right trajectory, you need to focus on adding another zero to every single metric in your life. What is the problem with that? The problem is that diverse, transformative relationships do not scale. As Anna Singh writes, scalable projects are those, by definition, that expand without changing. So you can only scale if the parts of your project do not transform, do not change the world in a relationship-focused way. And as Adrienne Marie Brown writes in Emergent Strategy, it is more radical and effective to think not of scale but of emergence, the critical connections that emerge when you add just one more thing, how it connects everything else that was already there. That does not scale. So I hope that the next time you see a website or language like this, we build tools for humans at scale here in Silicon Valley, you have the conceptual tools to de-language and re-language that and to think skeptically about how it is homogenizing and flattening human experience. And the question I'd like to pose to everybody in the room and for the rest of the workshop is what I'm very interested in, which I don't have the answer to, which is how can we forge new kinds of language that situate computing deeply in our different environments, communities, and histories. And I will put up notes and references for this talk on Twitter at this handle. Thank you. Hi, Amanda. I'd like to understand if you said that those are neutral or they are presented as neutral because it depends what you think. I would like to ask another question. Yeah, right. So I think of neutrality in the same way I think of, say, a default. So when somebody says a default or generic something, it often defaults to the more powerful class. Like, for example, the early Facebook icons for a default user were a male silhouette, right? So that's a pretence of neutrality that's not really neutral. Yeah, yeah. Because I would like to discuss that by thinking about Landon Wiener that talks about all the politics and all the bias that are embedded in technologies and artifacts. So I just misunderstood you. Thank you. Yeah, yeah. Landon Wiener is absolutely relevant to the conversation. Hi, Katherine. I wanted to ask you a question about the term scale. I think, like, thinking historically, kind of like, and maybe a little bit art historically, scale is a tool through which we understand ourselves in relation to something else. And it strikes me that in Silicon Valley, scale is about largesse but without being able to relate your self, your position, to the larger scale of the tools or systems within which you're interacting. And I was wondering if you had any thoughts about how we might, you know, it seems like we might need to find new language to discuss what, like, discuss size without scale in a sense because these systems are so large and we have a hard time situating ourselves within in relation to them, that it seems like scale might be a really productive place to try to unpack that and change our relationship to these systems. Got it. So just to recap, my understanding of your question is how Silicon Valley seems to have a particular understanding of scale that does not help people grapple with their place in increasingly complex systems. So how can we produce language or other interventions to help people grapple with scale? So this is a question I'm very interested in. I will just say one example that I really like, which is an artistic intervention, which is at the MIT Museum. This is not a systematic intervention or anything, but I think it's really effective, which is that they have this sculpture, which is a series of gears where each of the interlocking gears makes the entire sculpture turn 10,000 times slower. So the first, if you turn the first gear, you can see it at the human scale. But then after it passes through like 20 or so gears in the mechanism, then the last gear will only turn all the way once in the lifespan of the universe. So such a simple mechanism can actually help a human grapple with galaxy level scale. So I would love to see more artistic interventions like that one. Well, I'm going to have a presentation. For the first place, Rafael, I'm going to have a bio for the bio. I'm going to feel very cool, this bio, you mostly make things more than I know. Oh, Rafael is a professor of the program of Pós-graduation em Ciências da Comunicação na Universidade do Fale do Rio dos Sinos, a Unisinos. Ele é doutor em Ciências da Comunicação aqui pela ECA, na USP. E ele é criador do newsletter Digilabor. Se alguém não conhece esse newsletter, eu realmente recomendo que as pessoas assinem, que é uma ótima fonte de informação. E ele também é pesquisador do Centro de Pesquisa e Comunicação e Trabalho aqui também na USP. Rafael, bem-vindo. Fique à vontade. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, a companhia do Gabriel, do Bruno, que a gente se conhece pelas redes há um tempo. Fiz algumas provocações, não fiz nenhuma apresentação, então, uma coisa mais livre, a gente vai conversando. O tema dessa mesa, Deslinguagens, me fez lembrar de um preâmbulo. Segunda-feira saiu no All Tab uma matéria em que eu estou, o Gabriel está, o Bruno está, sobre as plataformas de microtrabalho dos treinadores de dados para a inteligência artificial, inclusive graficamente, muito interessante com a pesquisa dos brasileiros que trabalham na Amazon Mechanical Turk, feito aqui pelos colegas. E um dos comentários, no post da jornalista, a Jaqueline La Fluffa, dizia o seguinte, a narrativa da esquerda é contraprodutiva. E aí eu fiquei pensando o que seria contraprodutivo e o que seria produtivo. E o quanto que a linguagem é um elemento e é um capital para essas lógicas e lutas de produção e contraprodução. Disrupção. Atitude de dono. Transformação digital. Ecossistemas de inovação. O quanto que a gente é, a todo momento, bombardeado por uma gramática que é, ao mesmo tempo, do capital e do vale do silício. Inclusive, a plataformização da sociedade não é descolada da financiarização. Então, o quanto que a gente é bombardeado por essas expressões que poderíamos chamar, desde gramática de coach, do jeito que vocês quiserem, podem montar uma palavrinha. Isso domina, inclusive, as agendas acadêmicas. O que significa transformação digital e para quem? O que é exatamente um ecossistema de inovação? Então, usando exemplos, inclusive, que vêm da minha própria universidade, do programa de internacionalização. O que é que a gente está chamando disso? Eu fiz uma provocação, numa fala, na universidade, faz umas duas semanas, para pessoas que falavam muito essas palavras, a verdadeira disrupção para o sistema é o trabalho fantasma de pessoas que alimentam a inteligência artificial, como os brasileiros na Amazon Mechanical Turk ou na Spare Five, cuja maioria é da Venezuela. Então, do que a gente está falando quando diz isso? E uma primeira questão é o quanto que a gente consegue reapropriar essas linguagens para a gente, o quanto que a gente deve lutar por elas, o quanto que a gente deve pensar em novas gramáticas. O quanto que nessas lutas por circulação das palavras, ora a gente precisa, de alguma maneira, se reapropriar das linguagens já existentes e travesti-los de novos sentidos. O quanto que a gente precisa criar novas linguagens, e esse é o novo desafio. E o quanto que essas linguagens se relacionam a práticas materiais e a discursos. Essa é uma primeira questão central, e que a própria agenda acadêmica não está fora. Quando se pensa, por exemplo, a matéria do Intercept sobre a agenda de inteligência artificial ética, o quanto, no fundo, ela ajuda a uma cooperação forte entre as empresas do Vale do Silício e a universidade. O quanto que a gente, como a gente ultrapassa essas questões. O quanto que a gente consegue reapropriar coisas que eram aparentemente revolucionárias, como o Fab Lab, como cultura maker, para outras posições e outras territorialidades. Eu estudo a questão do trabalho digital e o trabalho em plataformas, e eu trago a contribuição básica de um filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto. Que quem não conhece o livro dele, O Conceito de Tecnologia, dos anos 70, recomendo muito. Porque um cara brasileiro que foi orientador do Paulo Freire, desconhecido no próprio país, nos ajuda a entender tecnologia mais do que muita gente do norte global. E vai mostrar como é que dá para a gente pensar a tecnologia inseparável dos processos produtivos e da questão do trabalho humano numa sociedade como a brasileira. E como pensar o lugar da tecnologia num país como o Brasil. Na questão do trabalho digital, por exemplo, de um lado a gente tem uma geopolítica do trabalho digital muito forte, das plataformas serem basicamente as majoritárias do norte global, e uma força de trabalho muito forte do sul global. Como já falei dos brasileiros da Amazon Mechanical Turk, como a maioria dos treinadores de carros autônomos da Spare 5, por exemplo, são da Venezuela. E há questões, inclusive, de lugares de como esse trabalho é feito, que é completamente diferente da própria bibliografia do norte global. Por exemplo, quando se fala gig economy lá fora, não é a mesma coisa que gig economy aqui. Porque aqui o bico, o gig, sempre foi a norma e como algo permanente. E não como algo solto. Então, como é que a gente pensa a tecnologia num país em que o gig foi sempre a norma e algo permanente? Por outro lado, eu estou numa pesquisa agora, com um colega lá do sul, sobre os discursos que circundam os trabalhadores de plataformas de microtrabalho, para além da Amazon Mechanical Turk. Então, Spare 5, Appen. E é muito interessante como que eles falam o que eles próprios fazem. Quase todos no LinkedIn se declaram quase orgulhosos de fazer parte desse mundo da inteligência artificial. E aí, uma delas fala assim, isso tudo nas redes. O primeiro do Spare 5 fala assim, nossa, eu ganhava muito dinheiro com a Spare 5 quando ela estava no Brasil. Agora que ela está proibida, eu não consigo mais. É como a pesquisa também da Amazon Mechanical Turk, dos colegas, traz muito essas questões da localidade, brasileira. Outro fala assim, quando me perguntam, eu falo que eu estou ajudando a inteligência artificial e é um trabalho super secreto. Como é que há essa reapropriação a partir das pessoas? Então, essa é uma segunda provocação. Então, como que a gente pensa a tecnologia a partir do ponto de vista brasileiro, sem desconsiderar as especificidades ou as questões geopolíticas? Nesse trânsito entre o que é global e o que é local. E aí, encaminhando já para o final, como é que a gente tenta imaginar outros mundos possíveis? O Mark Fisher fala que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Como é que a gente enfrenta esse realismo capitalista do ponto de vista das tecnologias? A Wendy Liu, uma programadora norte-americana, vai lançar agora, em abril, o livro Abolir o Vale do Silício, como reapropriar as tecnologias de um ponto de vista socialista. Ela fala, é uma provocação. Não estou querendo abolir realmente o Vale do Silício. Mas como que a gente abole a lógica, pelo qual, inclusive, linguageira, é perpassado por ela para construir outros mundos possíveis? Na Inglaterra, o professor Christian Fuchs, da Universidade de Westminster, fez uma pesquisa lá no Reino Unido e mostra como 70% das pessoas do Reino Unido querem ver plataformas alternativas, além das que estão aí, que funcionem a partir de outras lógicas. E como é que a gente constrói essa discussão sobre o futuro do trabalho e da tecnologia para além dos chamados futuristas, que vêm quase como coaches, dizer como vai ser o futuro, que muitas vezes vai ser muito maravilhoso, um máximo de felicidade, ou vai ser tudo tenebroso, acabou, boa sorte? Quer dizer, como é que a gente constrói esse futuro do trabalho, que seja para a gente, considerando as nossas desigualdades de gênero, raça e classe, num país como o Brasil? Quando um canadense vem e me fala, bom, a inteligência artificial é a condição geral de produção hoje. Como que a gente pensa isso no Brasil, com as especificidades da sociedade brasileira? E aí, pegando, estava relendo ontem o livro Inventar o Futuro, do Nick Sinis, que eu não sei falar o nome dele, eu chamo ele de Senhor Nissec, e de como é que a gente retoma essa noção de futuro. De como é que a gente se reapropria, então, dessa noção de futuro, e do que eu tenho chamado de projetos prefigurativos. De como é que a gente imagina, hoje, a sociedade que a gente quer amanhã, a partir de experiências e de laboratórios, tomando as plataformas como possíveis experiências e plataformas rumo à humanidade, ao trabalho e à sociedade que a gente quer. Eu tenho pensado muito isso a partir, lembrei a expressão do Nick Sinis, ele falou, recuperar o significado e o sentido de futuro. Do que nós queremos com o futuro. E aí eu tenho pensado muito a partir do chamado cooperativismo de plataforma e a partir das organizações dos trabalhadores das plataformas digitais, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores de videogame, que tem em 10 países, inclusive na Argentina e no Brasil. Como é que os motoristas de aplicativos fizeram, semana passada, uma reunião de 23 países discutindo as demandas dessas pessoas. como é que você une o potencial tecnológico com lógica de organização do trabalho ligada à autogestão e à horizontalidade, e que tem sido um desafio. E de como é que a gente passa, só para vocês terem ideia, o cooperativismo de plataforma, que a meu ver é muito potente, inclusive da área da comunicação, tem sendo lançado nesses tempos a Mins TV, que é um canal de streaming anticapitalista dos Estados Unidos, do pessoal que fez a campanha da Ocasio-Cortez. Como é que a gente, e ao mesmo tempo esse projeto é financiado pelo Google. Como também o Tempo Argentino, que é um jornal argentino cooperativa, acabou de ganhar um edital para criar software livre para mídia alternativa financiado pelo Google. Como é que a gente enfrenta essas contradições e como é que a gente disputa essas contradições. Essa é uma questão rumo a um trabalho digital que tem a ver com essa imaginação de futuro e de uma maneira também mais radical e prefigurativa. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Por favor. Eu estou satisfeito de ver esse tema discutido. Porque realmente você mencionou no início os problemas da esquerda, da linguagem que ela usa e que ficou ultrapassada. Por quê? Porque, na realidade, a velocidade com que as novas descobertas na área de comunicação, robótica, etc., é tamanha que é impossível acompanhá-la. O segundo aspecto que ela é impossível é que todo o setor econômico joga as fichas nesse modelo. Quer dizer, aqui no Brasil, todas as fontes de comunicação, a imprensa, a televisão. Por exemplo, eu sou assinante da Folha de São Paulo. Eu fico abismado todo dia que abro jornal da diferença entre a manchete e o conteúdo do jornal. Então, como nós vamos chegar à questão dos evangélicos? Como é que essa corrente tão grande de gente, na maioria das vezes pobre, é informada? Quer dizer, como nós vamos chegar a poder mudar? porque eu acho que as coisas têm que ser feitas juntando os dois aspectos que você mencionou, ou seja, na cúpula, onde a pesquisa, tudo está ocorrendo, e como ela vai se conectar com a base. Isso me faz lembrar, eu sou bem mais velho, as ligas camponesas no Nordeste, em que enfrentava-se o latifúndio, a propriedade era toda do senhor do engenho, do senhor da... E os trabalhadores mal tinham o salário, e o que fez o Francisco Julião? O Francisco Julião criou uma nova vertente. Ele criou dois deuses. Tinha o deus do fazendeiro, do latifundiário, e o deus do trabalhador. Então, ele começou a criar modos de vida diferentes. Então, com isso, ele conseguiu, divulgando a sua mensagem pelos violeiros, pelo pessoal realmente da base, trabalhadores, eu, por acaso, tive chance de visitá-lo com um conjunto de lavradores lá em Pernambuco, quando eu era estudante, e fiquei abismado. Porque, naquele tempo, o Partido Comunista não reconhecia o Julião como uma figura de vanguarda. Era considerado um oportunista. Então, eu estou querendo fazer um paralelo. Como é que eu acho que a gente pode unir essas duas pontas, como trabalhar, como você muito bem colocou, ao nível da pesquisa, direcionando essa pesquisa, é a mesma pesquisa, só que o objetivo é outro. E como ligar com a sociedade. Essa é a minha pergunta. Uma coisa, pode responder, uma coisa boa da última avaliação da CAPES, do último documento diário da CAPES, aqui, é a obrigatoriedade dos programas de pós-adoação terem um impacto na sociedade. Eu acho que esse é o nosso desafio de projetos com maior impacto. Digo alguns da minha experiência pessoal. Eu estou trazendo para o Brasil o projeto Fair Work, que é um projeto de Oxford, coordenado pelo professor Mark Graham, para pressionar as plataformas digitais para melhores condições de trabalho. A gente vai fazer essa pesquisa em Porto Alegre, Rio e São Paulo, uma pesquisa-ação que já aconteceu na Índia, na África do Sul e agora está começando na Irlanda, na Alemanha e no Equador. Com, ao mesmo tempo, Ministério Público do Trabalho, sindicatos, uma pesquisa desenhada em conjunto com a base. E aí entra uma primeira questão, eu ando conversando, estou em São Paulo essas últimas semanas, conversando com Ministério Público do Trabalho, Sindicato de Trabalhadores de Aplicativos. Ministério Público do Trabalho, tem duas divisões, mas tem uma ala forte dizendo assim, eles são empregados. Os sindicatos, não queremos ser empregados, queremos maiores tarifas. Então, tem esse diálogo da universidade com essas questões, ou como o próprio cooperativismo de plataforma, o Trabalho Shows, que é da New School, que tem dado cursos online sobre isso, eles consideram pesquisador e ativista, e ajudando na construção dessas iniciativas. Como também, tanto de organização de trabalhadores que vão desde cineastas até na área de dados, que tem fortalecido no mundo inteiro. Como que a gente traz para a realidade brasileira, por exemplo? Eu tive, eu estou em uma parceria com o Sindicato dos Jornalistas lá no Rio Grande do Sul, o primeiro que me chocou numa fala assim, a pessoa dizia, ah, hoje em dia, os sindicatos são todos falidos no mundo. Eu falei, olha, mas tem organizações que nem se chamam de sindicatos no mundo, que estão fazendo essa função relacionada às plataformas. E aí me choca o desconhecimento em relação a essas iniciativas. Então, também é nosso papel como pesquisadores de nos aproximarmos sem uma certa arrogância acadêmica, porque essa é a nossa meia-culpa em relação a tudo o que a gente está vivendo. E termino com uma frase do Álvaro Vieira Pinto que eu gosto muito. Primeiro que ele fala que sempre a área acadêmica é sempre ao mesmo tempo pensamento e atuação e que não pode existir ciência desinteressada ou inocente, porque isso seria desvesti-la da sua própria finalidade. E que a ciência deve ser perigosa por natureza. E é esse o que a gente está fazendo aqui nesses três dias para sermos perigosos. Legal. A gente depois vai ter mais um tempinho para conversas coletivas, quem tiver mais perguntas. Eu queria agora dar as boas-vindas para a Amanda Jurno. Bem-vinda. Ela é doutoranda e mestre em comunicação da UFMG, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, onde também se graduou como jornalista. Dentre seus interesses de pesquisa está a compreensão da inserção da ação e das lógicas dos algoritmos e das plataformas de mídias sociais em vários setores sociais. Seu trabalho mais recente analisou a plataformização do jornalismo pelo Facebook, ou seja, como a plataforma inseriu suas lógicas de funcionamento no fazer jornalístico e quais são as explicações disso. Bem-vinda, Amanda. Obrigada. Bom dia. Eu peço perdão porque os slides estão em inglês, é porque eu estava meio sem saber se eu falaria em inglês ou em português. Então, vamos lá. Antes de começar, hoje eu quero discutir aqui com vocês uma das implicações dessa lógica das plataformas estarem sendo inseridas nos setores sociais, diversos setores sociais. E uma dos setores que têm sido influenciados, como o colega acabou de destacar, é a imprensa. A mediação jornalística tem sido muito influenciada pela essa lógica de plataformização. Então, a minha pesquisa atual, que, se tudo der certo, sexta-feira que vem eu serei uma doutora, eu busquei entender como que essa inserção da lógica do Facebook, uma plataforma, no fazer jornalístico, como ela influencia não só a circulação e a monetização desse conteúdo, mas a própria produção desse conteúdo. Como somos de vários backgrounds, eu trouxe aqui algumas pontuações que talvez possam ser demais para algumas pessoas, mas, por favor, relevem. Eu gostaria de salientar a importância do conceito de plataformização, que está ligado a esse imbricamento das lógicas da plataforma na lógica dos setores sociais, no caso da minha pesquisa, o jornalismo, e essa dupla moldagem entre essas duas lógicas. E, quando o Facebook se oferece enquanto uma infraestrutura para o fazer jornalístico, ele também está alterando a forma de funcionamento desse fazer jornalístico. Bom, mais uma vez, sabemos que, ao acessar uma interface de uma plataforma, a gente está passando por vários níveis de mediação, e um desses níveis de mediação é a mediação algorítmica, que está muito ligada à linguagem que a gente estava discutindo aqui com a fala da Catherine e do Rafa. Bom, só uma passadinha básica, como que o News Feed funciona. O News Feed é aquilo que a gente vê quando a gente acessa o Facebook, como ele funciona. Ele leva diversos critérios em consideração, alguns deles conhecidos, outros não, mas que tem a ver com a proposta da empresa, o que a empresa quer que os usuários vejam. No caso do Facebook, a plataforma quer que você passe mais tempo na plataforma para que você gere mais dados para o Facebook e também esteja mais tempo exposto aos anúncios, porque é de anúncios que vivem o Facebook. E aqui, essa foi uma pesquisa que foi lançada na semana passada, que fala que a maioria das pessoas mais velhas não entendem como o feed de notícias funciona. Será que são só as mais velhas? Eu converso com as pessoas da minha idade, e eu sou jovem, e as pessoas não entendem como funciona, não sabem por que aparece um post e não aparece outro. E isso é muito preocupante quando a gente vai pensar nessa interferência em vários setores sociais, no meu caso, no jornalismo. Então, eu trouxe um exemplo que talvez não seja o melhor exemplo, mas é um exemplo que eu acho que ele dá conta de mostrar as várias dimensões de afetação dessa influência da lógica da plataformização na sociedade. Então, é um caso que aconteceu em 2016, já está um pouco antigo, se deu entre setembro e outubro de 2016, e envolveu essa foto, a foto, o terror da guerra, do Nick Ute. Não sei se vocês acompanharam essa controvérsia. O que aconteceu foi que esse jornalista e um autor famoso na Noruega, essa foto, vocês lembram dessa foto que foi publicada desse garoto sírio que estava machucado? Essa foto foi publicada pela imprensa e gerou um bafafá das pessoas discutindo se o jornalismo deveria ter publicado a foto que não respeitava a privacidade de uma criança. E ele quis publicar um post no Facebook para discutir da importância que certas imagens têm socialmente, apesar de elas não respeitarem direitos como privacidade. Então, ele juntou sete imagens que foram importantes historicamente, colocou-as no mesmo post para gerar essa discussão com os seus colegas digitais. E ele acordou no outro dia e só tinham seis fotos postadas. Ele tinha postado sete. E aí, ele foi descobrir que a foto que estava faltando era realmente essa. e a justificativa dada pelo Facebook para deletar a imagem foi que ela continha nudez e pornografia infantil. E aí, o Eagland, não sei se pronuncio certo, ele postou várias vezes, inclusive, a imagem colocada numa capa de um jornal impresso da década de 70, que foi quando a fotografia veio a público a primeira vez. ela foi publicada em 1970, quebradinhos, não vou me lembrar agora, pelo The New York Times. E ela serviu como um ponto muito importante para a moldagem da opinião pública sobre a guerra do Vietnã, guerra sobre a qual o governo dos Estados Unidos mantinha confidencial as informações. Muita coisa não era dita sobre o que estava acontecendo. E essa foto, apesar de não ter respeitado os direitos de privacidade das crianças, ela foi muito importante. Bom, e aí, apesar do Eagland continuar publicando, ele continuou a ser expulso, às vezes banido do Facebook por 24 horas, 48 horas, e o Jensen, que é o editor-chefe desse Aftenposten, que é o maior jornal impresso da Noruega, hoje também tem as suas versões digitais, ele chamou os outros colegas jornalistas, as outras mídias, e pediu que todos fizessem um movimento para postar a imagem vindo da imprensa para mostrar a importância de que aquela foto circulasse. É uma foto ganhadora do Pulitzer, é uma foto que tem um valor histórico muito importante na história da fotografia de guerra e do fotojornalismo. E todo mundo foi excluído do mesmo jeito. Usuários também fizeram o movimento, o Tony Gland é uma pessoa muito conhecida, então movimentou vários usuários também, todos eles continuaram sendo repetidamente excluídos, banidos, afastados do Facebook. E aí o Jensen afirma que essa deleção, o apagamento dessa imagem não tinha a ver com nudez, tinha a ver com a liberdade de imprensa, porque o Facebook estava interferindo no que os jornalistas consideravam como válido de circular. O caso chegou ao ponto de o Weston Post publicar na capa do seu jornal impresso uma carta aberta ao Marcos Zuckerberg, escrita pelo Jensen, em que ele falava que ele estava cansado, desapontado, até com medo do que o Zuckerberg estava prestes a fazer com um dos pilares da sociedade democrática, o jornalismo. E ele fala que o Zuckerberg não apenas cria regras que não distinguem entre pornografia infantil e fotos históricas famosas, mas ele faz com que essas regras sejam colocadas em prática sem abertura para nenhuma crítica, sem abertura para nenhuma discussão, sem abertura para nada. só eles sabem o que fazer. E ele censura tentativas de crítica e discussões sobre o assunto. Bom, esse exemplo é um exemplo muito bom também, eu não trabalhei ele já desde 2006, não mexo com ele, então eu preferi trazer o outro que está mais completinho. Mas essa foi uma imagem que foi publicada por essa revista, que é uma revista mineira alternativa, ela se fala uma revista alternativa, que se chama Pisiagrama, e toda a circulação dela era baseada no Facebook. E um dia eles postaram uma matéria que falava sobre discussões da filosofia indígena, sobre apropriação de petróleo, e como que isso explicaria a reverberação dos problemas climáticos, enfim, trouxe filosofias indígenas para discutir a questão das mudanças climáticas, e a foto de capa da matéria era essa foto a Índia com os seios de fora. Essa foto foi uma foto que foi publicada inclusive pelo governo brasileiro numa propaganda na época da ditadura, ela foi usada como foto oficial do Brasil. e eles também foram bloqueados, perderam a conta nesse caso, porque eles são muito pequenos, não igual ao F-Tempost, que é grande. Bom, então, quando a gente fala de inserir, vou tentar encerrar, quando a gente fala de inserir a lógica da plataforma no fazer jornalístico, a gente passa pelo profissional que teoricamente ou alegadamente tem um olhar diferenciado para os fatos do mundo, passa por vários processos jornalísticos que vão garantir ou pelo menos blindar o profissional com essa credibilidade e objetividade para produzir o conteúdo. Mas quando a gente pega a plataforma, a gente coloca uma outra lógica adicional à lógica jornalística. E é uma lógica que valoriza critérios como relevância, o que é relevância, tempo, gasto na plataforma, a circulação desse conteúdo, poder de circulação e o engajamento, que vão contra os valores do jornalismo, do standard journal, do jornalismo padrão, o jornalismo de mídia. Bom, e pensando que mesmo depois de 2016, com todos os escândalos de desinformação, em 2018, 44% dos adultos norte-americanos continuam usando o Facebook para acessar notícias, e isso é só um dado dos Estados Unidos, nós sabemos que isso acontece entre os nossos conhecidos, e ainda sabendo que se eles não estão acessando via Facebook, estão acessando via outras plataformas que também funcionam via seleção algorítmica, o que significa para a gente profissionais pensar nessas impossibilidades de tornar essa lógica algorítmica, essa lógica de plataforma menos prejudicial à circulação de um conteúdo noticioso, um conteúdo com informação, um conteúdo sem desinformação. Então, a discussão que eu trago para a gente aqui hoje é como a gente, profissionais interessados em pensar e produzir novas tecnologias que sejam melhores e que não influenciem de forma tão mal a sociedade, como que a gente pode pensar em fazer essa seleção algorítmica não atrapalhar tanto a circulação de informações verdadeiras e jornalísticas, pensando que não tem como a gente fugir da seleção algorítmica com o tanto de informação que a gente tem disponível online. Não tem como a gente falar vamos voltar ao que era antes. Não existe isso. Então, como que a gente pode fazer isso juntos? Obrigado, Amanda. Alguém tem alguma pergunta para Amanda? Então, eu acho que tem? Pode fazer. só para compartilhar uma informação não sei se você está a par disso. Eu trabalho também numa organização chamada Artigo 19 que trabalha com liberdade de expressão e acesso à informação e eles estão lançando uma campanha agora uma campanha internacional que você pode até acessar no site article19.org que chama Missing Voices que é justamente uma tentativa de chegar nessas plataformas e discutir como que esses mecanismos que são confidenciais de discutir o que vale e o que não vale ser publicado geralmente silenciam vozes que já são muito silenciadas offline. Eu não conheço essa organização brigada vou procurar sim. E acho que é por aí não é uma pergunta não é uma discussão mas acho que o que a gente tem que fazer é tentar chegar por outros lugares porque eles próprios não se interessam por isso porque a lógica deles é uma lógica capitalista que é voltada para o lucro com a sobrevivência da empresa apesar do Zuckebeck falar que ama a democracia e ama a comunidade e acredita nas pessoas igual ele publicou ontem. Eu só queria adicionar aqui a foto da Índia foi banida por pornografia também porque os seis dela estavam de fora não sei se ficou claro. Amanda eu queria aproveitar para fazer uma Gisele que é primeiro eu queria lembrar só o caso da Brasiliana que eu acho que é tão contundente tanto para quem não sabe a Brasiliana é uma coleção que reúne as principais obras daquilo que se considera a cultura brasileira. Há uns anos atrás quando Juca Ferreira era ministro numa parceria com o Instituto Moreira Salles e a Biblioteca Nacional foi lançada online na Brasiliana de imagens do Brasil com fotos desde o século XIX vocês devem lembrar que o Dom Pedro II é um dos pioneiros da história da fotografia então o Brasil de fato tem um acervo do século XIX de imagens muito peculiar porque é o mais high-tech do período e óbvio com aquele olhar do colonizador então as imagens indígenas de amas de leite que amamentam as crianças brancas são aparecem com uma certa frequência a foto principal o carro-chefe desse projeto foi uma das imagens mais antigas de uma mulher indígena não amamentando mas óbvio que sem blusa e imediatamente a imagem foi bloqueada pelo Facebook e por uma série de outros canais na época então estou chamando atenção é porque isso atinge eu concordo com você escalas muito diferentes desde pequenos são muito grandes e às vezes o estrago tem uma dimensão que é de fato planetária como nesse caso e se atinge uma parceria do que na época na época a gente ainda tinha a MINK olha só que coisa incrível ainda tinha o Ministério da Cultura e era uma parceria com o Instituto Moreira Salles se atinge uma coleção histórica como não vai atingir qualquer postagem interpessoal que se faça hoje em dia no mundo do Facebook os indígenas não tem vez porque ou eles colocam sutiã ou eles não podem aparecer porque os os norte-americanos tem pavor de mamilos femininos masculinos tudo bem mas femininos pelo amor de Deus e eles justificam isso dizendo que eles constroem uma comunidade global então eles têm que respeitar o que as pessoas ao redor do mundo consideram como bom só que isso é um retrato do que a Califórnia considera como bom porque se você for pensar em alguns países do Oriente Médio da África só o fato da mulher mostrar os braços já é considerado ofensivo então a que comunidade global eles estão se referindo é uma comunidade muito clara de homens héteros engenheiros que moram na Califórnia que trabalham que moram na Califórnia não que moram em São Francisco no Vale do Silício e é o que eles pensam sobre o mundo então assim e a gente podia ficar aqui puxando a gente vai ter a gente vai ter um a gente vai ter um espacinho para conversar eu tenho várias perguntas também mas eu estou me segurando agora eu queria dar as boas-vindas para o Gabriel Gabriel Pereira é até engraçado eu ler sua biografia porque a gente já trabalhou tanto que acho que eu sei de cor o Gabriel ele está interessado em construir conhecimento acadêmico por meio de métodos que misturam criativamente as teorias da ciência e da tecnologia com a prática artística ele teve formação em produção audiovisual e artes de mídia aqui no Brasil na Unicamp antes de iniciar um mestrado em estudos da informação vida digital na Universidade de Arros na Dinamarca em 2017 ele iniciou seu doutorado na mesma universidade para pesquisar infraestrutura de dados usando métodos de pesquisas baseados na prática ele participou do projeto Museum of Random Memory uma série de experimentos colaborativos para identificar e promover métodos criativos em andamento e novos para recuperar o controle do Big Data que produzimos regularmente em nossas vidas cotidianas a gente também tem algumas colaborações juntas está escrito meu nome aqui em terceira pessoa a gente trabalhou junto no projeto da História da Arte no projeto do Recording Art no Vanabe Museum e no projeto da 33ª Bienal de São Paulo a outra 33ª Bienal seus principais interesses de pesquisa são perspectivas críticas e feministas sobre dados algoritmos infraestruturas digitais e plataformas bem-vindo Gabriel fica à vontade muito obrigado Bruno queria agradecer aos nossos colegas que apresentaram antes a Catherine que fez uma boa uma boa discussão sobre esse pensamento do Vale do Silício especialmente relacionado a como a gente já viu ferramentas humanos e escala e isso seguiu muito com o Rafael falando sobre esse trabalho digital que fornece os dados para fornece os dados e funcionamentos dessas tecnologias digitais que tem humanos por dentro de alguma maneira que dependem dos humanos e a Amanda que falou sobre essa mediação jornalística que também depende muito da escala como criar ferramentas algoritmicas em escala para poder nos sumar seus dados eu queria jogar essa discussão para um outro sentido que é o que eu vou chamar aqui eu fiz os slides em inglês porque eu fiz eles em conversação com a Catherine a gente veio conversando já há alguns dias e por isso que estão em inglês mas é bom também porque aí o pessoal que não fala só lembrar se alguém tiver alguma dificuldade de entender os slides em inglês etc a Laura está ali é só sentar pertinho dela ou ela pode vir e eu vou falando todos os slides em português também isso não vai ser tanto problema mas a minha pergunta na verdade é como é que a gente pode pensar de uma maneira diferente sobre maneiras algoritmicas de ver entender e esse ver entender na verdade é uma deslinguagem dessa ideia da visão computacional que é tão presente o que a gente tem visto nesses últimos 10 anos é o enorme crescimento dessas aplicações de visão computacional assim chamadas visões computacionais especialmente a partir de 2009 o que aconteceu em 2009 foi a criação de um grande banco de dados chamado ImageNet pela Fei Fei Li a professora da Universidade de Stanford que depois foi trabalhar no Google Cloud Vision e que queria criar um mapa do mundo dos objetos e com isso ela criou junto com o grupo dela a partir do trabalho dos Mechanical Turkers a partir de um trabalho global extremamente mal pago ela criou esse enorme banco de dados caracterizado por palavras que colocava palavras nas imagens e isso acabou gerando um enorme banco de dados para poder que esses algoritmos sejam criados essas inteligências artificiais sejam treinadas com base nesses dados e o que me interessa disso é que a gente nesse momento agora o meu objetivo é tentar fazer com que a gente pense primeiro quais são esses modos de ver e entender desses visões computacionais para que depois a gente possa pensar como meus colegas também fizeram como poderia ser diferente a Fei Fei Li essa pesquisadora da Universidade de Stanford que criou que foi a líder da criação desse banco de dados ela tem esse TED Talk eu adoro esses TED Talks que são extremamente bregas geralmente e ela em 15 minutos ela fala muito dessa visão bem estereotípica do que é essa coisa que eles estão fazendo o que é em 2005 o que é criar visão computacional e ela faz um grande enorme discurso sobre que as câmeras elas somente conseguem ver pixels elas conseguem tirar fotos mas elas não conseguem realmente entender o que está acontecendo então ela disse que são somente números sem vida que essas câmeras veem quando você tira uma foto e que na verdade o objetivo é que essas imagens elas não carregam sentido dentro delas mesmas e que da mesma maneira que ouvir não é entender de alguma maneira tirar fotos não é a mesma coisa que ver e que ver na verdade o que ela quer dizer por ver é entender e eu acho que isso ajuda a gente a poder também repensar essa ideia de visão computacional para além de somente uma visão na verdade de alguma maneira significa também entender o que tem nessas imagens e ela termina essa parte da frase dela dizendo que a visão começa nos olhos mas na verdade realmente acontece no cérebro isso é muito interessante porque ela fala o que ela quer dizer na verdade é que esses algoritmos são algoritmos que tentam entender essas imagens esses algoritmos que tentam criar modos de entender o mundo a partir dessas imagens isso ela está falando obviamente a partir do momento em que ela está criando esses grandes bancos de dados para poder entender o mundo de modos específicos e por isso eu queria somente pensar quais que são esses modos de ver dessas visões computacionais quais que são esses modos de ver e entender e a história da arte na verdade tem uma grande quantidade de historiadores da arte historiadores da visão etc eu trago somente um deles que é o John Berger que fala sobre maneiras de ver ways of seeing e ele fala que na verdade o processo de ver pinturas e o processo de ver qualquer coisa ele é muito menos espontâneo e natural do que a gente tem de acreditar e que grande parte na verdade depende de hábitos e convenções que é um processo ideológico de ver o tempo todo então nossos processos de visão assim como desses computadores são processos ideológicos e isso na verdade tem muito mais pessoas que não falam sobre isso não é só o John Berger ou o Jonathan Crary hoje em dia o Leonardo Wimpers também trabalha com isso em relação a visão computacional e arte mas se a gente for trazer aqui para o Brasil só para trazer um caso específico aqui do Brasil o Marco Monteiro e o Raoni Rajão falando sobre como cientistas que criam esses algoritmos de visão remota do que acontece na Amazônia para poder detectar se existe desflorestamento desmatamento eles na verdade eles funcionam eles tem todos esses dados eles tem todos esses algoritmos que interpretam o que está acontecendo ali na Amazônia a partir desses dados de satélite mas que na verdade tudo isso passa pelo crivo desses cientistas que definem se realmente ali existe desmatamento ou não então que de alguma maneira eles trabalham como cientistas mas também trabalham como cidadãos que decidem se ali existe desmatamento ou não então que mesmo esse modo de ver desses satélites na verdade está largamente baseado em da ideologia da qual eles estão então que no governo Bolsonaro provavelmente que é contra a ideia de que existe desmatamento essas coisas podem mudar esses modos de ver o mundo mesmo que seja da Amazônia de algo que realmente está acontecendo ali podem ser completamente diferentes mas quando a gente fala sobre sobre esses algoritmos de ver entender que participam da nossa sociedade hoje em dia como o Adam Harvey coloca na apresentação dele eu adoro isso porque ele está falando na frente um monte de gente que os mais poderosos sistemas de visão computacional os algoritmos de ver entender estão ligados à vigilância e são ferramentas como a Catherine falou desenvolvidas pela IBM Intel Facebook e Google primariamente para traquear consumidores para perseguir os consumidores para criar essas visões desses consumidores e para indicar para eles qual o caminho que eles devem seguir então esses algoritmos de ver entender como eu queria sugerir para a gente pensar eles o objetivo deles é de alguma maneira tentar entender as pessoas em escala e criar pensamentos preditivos e personalizados para objetivos como a gente já falou de vigilância de consumo de automação de alguma maneira e algoritmos e algoritmos militares que são boa parte do financiamento pelo menos nos Estados Unidos então que na verdade o ponto que eu quero chegar é que eles estão ligados a essa visão do Vale do Silício ligados a suas maneiras de entender econômicas e também raciais e também sociais e também tudo isso está por trás dessas criações da criação desses algoritmos esses modos de ver como o John Berger coloca desses algoritmos e que sempre vão estar marcados pelas diferenças de poder que esses algoritmos constroem então da mesma maneira que a Catherine falou que o Vale do Silício cria que existem pessoas que estão sendo vistas e pessoas que estão sendo não a Catherine falou que as ferramentas estão sendo criadas para certas pessoas e por certas pessoas da mesma maneira esses algoritmos de ver e entender eles estão vendo e entendendo para algumas pessoas e algumas pessoas estão sendo vistas e entendidas assim como algumas coisas e que isso na verdade é algo muito ativo é um exercício de poder que é muito ativo e muito forte porque algumas pessoas estão sendo vistas e outras estão sendo e outras estão vendo e essa diferença de poder ela é muito importante para que a gente pense em como esses algoritmos estão sendo adaptados à nossa vida cotidiana e tudo isso para poder dizer que não são caixas pretas eu acho que existe existe uma das palavras que eu acho que a gente tem que criticar e tem que ir contra essa noção de que esses algoritmos eles são caixas pretas do entendimento que a gente não consegue entender como é que eles são e eu queria ir para o meu caso na verdade para poder fazer esse argumento eu vou pular alguns slides é o Apple Memories é uma das aplicações que eu tenho estudado um pouco como o Apple Memories constrói essa ideia de que eles estão construindo a sua memória eles estão construindo o que são as suas memórias mais importantes e aqui é da apresentação de 2016 da Apple mostrando como é que funciona esse algoritmo então tem esse imaginário de como o algoritmo funciona para além do modo como ele realmente funciona existe também uma tentativa de criar essa ideia de que o algoritmo ele vai conectar as suas imagens e vai construir relações entre elas e que eles fazem 11 bilhões de computações por foto para poder detectar o que existe naquela foto e criar as conexões que realmente importam para você e aí tem essa propaganda maravilhosa depois vocês podem ver que é de um homem um senhor de idade que fica num arquivo imenso selecionando quais fotos construindo um filme a partir dessas fotos e depois a gente descobre que na verdade esse homem é o algoritmo então é basicamente qual é a narrativa que essas empresas estão construindo em relação a esses algoritmos de ver e entender na verdade a Apple quer que você acredite de alguma maneira que não somente ela é capaz de saber o que você quer que sejam as suas memórias mas também quer que você acredite que essas memórias são criadas para você e de uma maneira afetuosa de uma maneira próxima de você é como se fosse o seu avô selecionando as suas fotos favoritas mas eu vou pular então para pensar se esses são os modos de ver e entender que o Vale do Silício se propõe e esse é o lugar de onde eles vêm e essas são as narrativas que eles querem construir em relação a esses algoritmos como é que poderia ser diferente e eu tenho três sugestões que eu queria sugerir bem brevemente para poder complementar os colegas o primeiro seria essa ideia de um olhar desobediente como é que a gente poderia criar algum olhar desobediente a partir dessas visões computacionais desses algoritmos de ver e entender um desses projetos é do Forensic Architecture que é um grupo da Inglaterra que tenta usar essa grande quantidade de imagens geradas pelo capitalismo de vigilância para poder criar modos mais justos de ver e esse é um projeto que eles fizeram chamado Triple Chaser que eles criaram um algoritmo que capta imagens na internet e tenta detectar quais são os tipos de bombas que estão sendo usadas em certas regiões do mundo para poder colocar essas empresas que criam essas bombas e responsabilizar essas empresas e esse é um projeto feito também pelo Adam Harvey e é feito em conexão entre os dois se chama V-Frame e isso tudo feito em código aberto etc um outro projeto um pouco diferente é da Eileen McFarland que tenta inverter mais uma vez esse modo de olhar e olhar para cima e esse projeto em relação a violência policial nos Estados Unidos em que você pode subir uma imagem de qualquer pessoa que você pode ter tirado por exemplo num protesto de um policial que fez qualquer tipo de violência e brutalização das pessoas e você pode descobrir quem é aquele policial então ao invés de ser o estado policial usando esses algoritmos para poder nos identificar e identificar os ativistas sim inverter essa diferença de poder para investigar por outro lado os policiais e esses agentes de estado que podem estar fazendo essas coisas e por fim muito mais brevemente o meu projeto com o Bruno Mores que é o Recording Art tenta jogar isso para um outro lado como é que a gente pode olhar para esses algoritmos de bem entender e analisar seus resultados de uma maneira completamente diferente que não é o modo que o Vale do Silício que é que a gente interprete esses resultados então por exemplo do lado esquerdo uma pintura de George Braque sendo entendida como uma almofada como um projeto básico de cotidiano e que a gente colocar esses resultados nos museus para poder colocar que as pessoas vejam a arte contemporânea não comente como aquela arte na parede branca do museu e sim como uma almofada uma simples almofada e a terceira coisa que eu queria deixar vocês também com essa pergunta é o que a gente deve recusar o que a gente deve recusar construir essa também é uma atitude que a gente deve ter em relação a esses algoritmos de bem entender quais são os algoritmos de bem entender que a gente não quer que existam por exemplo de reconhecimento facial que na Bahia 90% das pessoas que estão sendo presas com base em algoritmos de reconhecimento facial são pessoas negras quais são esses algoritmos que nós queremos ir contra e lutar contra eu acho que essa também é um modo de pensar sobre outros modos de pensar esses algoritmos de bem entender e é isso acho que eu falei um pouco rápido mas acho que deu para ficar claro muito obrigado obrigado Gabriel a gente está com uma pequena dúvida que acho que a gente pode perguntar para vocês a gente não sabe se faz um coffee break agora ou depois nas conversas tenho medo de quebrar um pouco o ritmo mas também acho que todo mundo precisa de café o que vocês acham? opiniões? vamos seguir então? será? vamos direto eu acho direto alguém quer começar eu já tenho Catherine, você quer entrar no escritório? Catherine, por favor você quer entrar no escritório? nós estamos fazendo a discussão eu queria a gente vai abrir aqui para todo mundo fazer suas perguntas a gente também queria estimular os participantes perguntarem entre si eu queria começar com duas coisinhas uma pergunta objetiva para Amanda e um queria pedir um comentário para o Rafael depois eu abro para todo mundo Rafael, você começou sua apresentação acho que de uma maneira muito interessante que é o comentário na matéria do UOL esses esquerdopatas fazendo coisas quando a gente começou a pesquisa dos turkers brasileiros aqui na USP foi muito bem recebida enfim, a gente recebeu vários apoios mas tinha uma leve preocupação para algumas pessoas em relação a vocês estão criticando esse tipo de trabalho que na verdade viabiliza várias coisas para serem feitas e o que eu fiquei tentando muito tempo argumentar eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ficar um pouco ligado nisso é um trabalho de convencimento não sei, queria saber o que você pensa sobre isso que o fato de a gente estar problematizando algumas ferramentas ou alguns modos de trabalho com as infraestruturas digitais ele não tem como objetivo apenas interromper os processos das coisas mas construir não só processos mais justos que eu acho que isso é uma talvez seja um termo comum mas que esses processos mais justos também tem como consequência aplicativos mais eficientes vamos dizer assim eu acho que essa ponte que eu acho que é um pouco inclusive o nosso caminho que a gente tem que fazer dizer, olha a gente não está só falando mal do Vale do Silício a gente não está só a gente também está eu acho que tem várias coisas mas a gente quer que no caso dos turques a gente quer que essas pessoas tenham condições melhores de trabalho para elas treinarem de uma maneira melhor essas máquinas inteligentes entre aspas para que as coisas se tornam mais justas e também mais eficientes quando eu comecei a fazer um pouco esse diálogo muito com os engenheiros isso funcionou muito então é um pouco um relato pessoal de mostrar que a eficiência talvez esteja ligada com a ideia de justiça social e de oportunidades eu acho que é uma coisa queria que você comentasse um pouquinho e depois já vou te seguir depois você já pode falar Amanda, eu queria uma coisa específica em relação ao Facebook já que você estudou bastante em relação às eleições da eleição do Trump acho que todo mundo deve te perguntar isso mas quando rolou o escândalo do Cambridge Analytic e tal uma das muitas justificativas do Facebook foi de que eles não eram uma empresa jornalística que eles eram uma empresa intermediária eu queria saber se você acha que esse seria um caminho interessante começar a pressionar o Facebook para ele se colocar como uma empresa jornalística produtora de conteúdo e aí vir com esse pacote das responsabilidades que qualquer jornal e qualquer revista qualquer meio de comunicação tem bem esse é o maior desafio eu acho de mostrar que a gente não só você quer acabar com tudo mas de como a gente constrói coisas junto com essas instituições associações com essas pessoas no caso por exemplo do debate sobre uberização especificamente é sempre muito interessante o quanto as pessoas resolvem vamos parar então de consumir uber, iFood o que na minha visão isso prejudica ainda mais os trabalhadores que daí vão ficar a questão não é exatamente a saída do consumo individual nesse caso mas como é que você muda lógicas da organização desses trabalhadores para melhores condições de trabalho e é também o que tem sido feito em várias partes do mundo até com o debate sobre a expropriação das plataformas pelos próprios trabalhadores e no caso da Amazon Mechanical Turk é a mesma coisa na pesquisa de vocês eu acho fascinante essa questão na Índia e nos Estados Unidos os caras são mal pagos mas recebem dinheiro no Brasil eles recebem créditos da Amazon então tem que juntar lá uma grana para comprar um Playstation e revender no mercado livre junta o ápice do microtrabalho com o ápice da viração brasileira como é que você ajuda nessa organização desses trabalhadores e a melhor das condições de trabalho você falou a questão da justiça e ao mesmo tempo uma das críticas que se faz ao projeto Fair Work por exemplo é que ele acaba potencializando essas empresas mesmo com condições mais justas ou seja ao mesmo tempo como que você dá condições mais justas nesse modelo mais mainstream e vai ao mesmo tempo construindo o que eu estou chamando de projetos prefigurativos e de alternativas de trabalho sobre outras lógicas por exemplo a lógica cooperativista eu acho que no mundo acadêmico nessa lógica interdisciplinar essa é essa é a nossa questão nós não somos as pessoas que querem destruir tudo eu sempre falo uma coisa uma vez eu dei uma entrevista o cara colocou isso na manchete que eu falo que eu sou contra a ideologia da Vanessa da Mata de que as coisas não tem mais jeito acabou boa sorte que justamente a gente tem que construir coisas a partir dessa crítica mas essa crítica precisa ser feita ou essas críticas todas que a gente tem feito a Catherine trouxe a Ruha Benjamin aqui no Brasil o Tarcísio Silva a Thais Oliveira vai estar amanhã falando e aí a partir desse diagnóstico como que a gente constrói outras coisas e outros mundos antes da Amanda responder vou fazer uma provocação para ela também o quanto que a partir dessa foto que a Amanda mostrou histórica é também resultado não só do Vale do Silício mas de uma multidão de moderadores de conteúdo das mídias sociais nas Filipinas e é isso um filme chamado The Cleaners mostra muito bem e essas pessoas no filme falam assim mas isso é proibido não pode ter essas coisas então como é que por que contratam pessoas das Filipinas em call centers também se aproximam muito do trabalho da Mechanical Turk a Sarah Roberts fala muito disso e que também faz parte dessa plataformização escondida ali é uma questão complicada é um dos grandes braços da minha tese vou tentar ser breve eu até escrevi bonitinho que eu ia falar porque eu sempre esqueço deixei um monte de coisa de fora mas nesse caso da deleção do apagamento da imagem o Facebook não deixou claro se a moderação era feita somente por algoritmos ou se tinha moderação humana no processo só afirmou várias vezes que era muito difícil para eles conseguir distinguir entre uma foto com nudez infantil e uma foto histórica agora pelo amor de Deus quem que mora no ocidente e não sabe que foto que é essa para mim é muito é muito difícil só justifica se você está pegando moderador justamente de países de terceiro mundo enfim toda não vou falar termos errados aqui não e tem um artigo que foi traduzido para português num dossiê que o Rafa organizou da parágrafo que é muito interessante que é da Napoli Kaplan que eles pegam todos os argumentos das empresas de tecnologia para dizer que são empresas de tecnologia e não são de mídia e aí eles desbancam todos esses argumentos e o básico do básico para a gente resumir é eles não querem se assumir enquanto empresas de mídia porque legalmente nos Estados Unidos isso gera um custo muito maior para eles e algumas responsabilidades que eles não querem assumir então eles dizem que eles só repassam conteúdo eles dizem que eles apenas financiam só que como o Facebook Journalism Project foi lançado pós Donald Trump a Campbell Brown que é uma das principais jornalistas nos Estados Unidos ela foi recrutada para ser a chefe do projeto todos os chefes administrativos das várias áreas do projeto do Facebook são ex-jornalistas que agora estão assumindo então o Facebook agora está financiando inclusive produtos jornalísticos no Facebook Watch são os Facebook Originals eles começaram com séries e coisas como a Netflix produz mas hoje eles já produzem conteúdos jornalísticos então cadê a justificativa de que nós não somos empresas de mídia e eu não sei se considerá-los enquanto empresa de mídia solucionaria até porque a própria mídia está num momento de crise existencial a credibilidade da mídia mainstream está passando por grandes problemas internacionalmente e eu não sei se isso solucionaria a meu ver eu acho que o que solucionaria era a plataforma se mostrar mais aberta a discussões e sugestões e há também auditorias tem um grupo de pesquisadores que defende muito essa auditoria dos algoritmos auditoria das plataformas como forma de quebrar esse argumento de que são patentes de que eles não podem falar como o algoritmo funciona porque eles são produtos legalmente senão perde o valor da empresa se você fizer uma auditoria profissional com esses algoritmos não tem problema porque o auditor não pode falar nada sobre o que está acontecendo ali mas ele consegue ver o que está sendo baseado para fazer as escolhas é conteúdo sensacionalista é conteúdo que gera engajamento ou não porque no mundo do facebook a gente não lê mais notícias sobre economia e política a não ser quando tem os escândalos na câmara porque isso não gera clique a não ser quando gera emoção forte no usuário raiva ódio desgosto então no mundo do facebook a gente só vai ver celebridade esporte e sei lá coisas ligadas a fitness e pets responde eu queria seguir com a provocação na verdade acho que o rafael falou um pouco sobre as apropriações a gente está aqui numa mesa e num evento que se propõe afetar tecnologias e maquinar novas inteligências e pensar novos modos de pensar tudo isso mas a gente fica pensando também até que ponto até que ponto a questão é a gente pensar em novas narrativas e pensar em alternativas a esses sistemas que nós reconhecemos como vindos desse lugar que é o Vale do Silício e do Norte Global como a gente chamou mas até que ponto basta pensar isso porque essas narrativas e essas alternativas também podem ser tomadas e eu acho que o exemplo que o rafael sugeriu que é o caso da inteligência artificial ética e o Rodrigo está lá no fundo e ele vai falar daqui a dois dias que colocou que na verdade como esse tema foi apropriado pela indústria pelo Google pelo Facebook pela Amazon etc então até que ponto eu não sei eu queria perguntar para a Catherine porque a gente vinha conversando sobre isso sobre até que ponto essa tomada dessas narrativas e dessas como é que a gente pode se colocar contra esses sistemas até mesmo que essa questão de humano embora o Vale do Silício como você colocou coloca essas questões como algo extremamente inovador também em um certo momento isso também foi criativo isso também foi colocado como alternativa a pesquisa sobre interação humano com computador computer human interaction se propôs como alguma alternativa de alguma maneira no começo se a gente quiser encarar de uma maneira otimista mas de alguma maneira tudo isso acaba sendo envolvido por essa lógica capitalista e até que como é que a gente pode se colocar contra isso não sei você quer fazer algum comentário sobre isso certo absolutamente então para reclamar o você acha me interromper? obrigado sim então só para reclamar a minha compreensão da conversa até agora parece que temos mudado de Bruno perguntar ou perguntar sobre o papel do jornalismo e preservar a verdade em algoritmos e plataformas such as Facebook e agora para discutir o rol de captura em relation entre mais autonomia zones de tecnologia e institucional zones ou sites de tecnologia so the relation between sites of production and sites of control broadly does that sound right ok cool so yeah I really like what I think Rafael said earlier about we are being dangerous or what is dangerous so that to me is a really interesting and productive question the what dangerous as a proxy for what cannot be metabolized by the combination of a profit and control motive so we've been talking a lot about Silicon Valley but I am we that's more of the profit motive we also still have to talk about nation states and the ways they create and enforce powers and circumscribe movement those are a very big driver and funder of technological production so yeah just thinking about what can't be the word I use here is digested like what cannot be digested by the institution what kind of work is fundamentally dangerous what kind of work can be neutered and also what kind of productive or critical work has as its motive itself to be digested so one example that I give is the signal messaging app which many of you may use it's a secure messaging app developed by an American hacker called Moxie Marlinspike so he you know is one of a long line of like white male anarchist radical hackers I mean he's very good he also their mission is kind of along the lines of this EFF like very personal and individualistic information rules all code is law that kind of thing so the goal of the signal messaging app was itself to be digested by large platform companies you can there's a Wired article with Moxie Marlinspike where he says we actually would like signal to stop existing soon our measure of success is if we create encryption that's so effective that the only way that large platforms can compete with us is to make encryption that's as strong or stronger than us then we'll go out of business well I mean they're non-profit they'll be out of a job and he can move on to the next thing actually he's very close to succeeding in this because he was tapped as the security lead for WhatsApp which is you know quite big here and WhatsApp actually does use end-to-end encryption that they develop so I think also another productive question is what is it like what can be critically productive in some way to be digested or eaten by the establishment Thank you Catherine I want to comment on what the Gabriel said I think the question that the Gabriel brought is to be an eixo of a network of all everyone here in the case of the cooperatives from Rosa Luxemburgo they were considered more reformists than revolucionaires and always with this potential by one of the cooperativism in the Brazil is very this extreme right but also with breaches and frestas I have worked very in this intersection between the circulation capital and the circulation of the common to not understand the common as an isolator like the ball of Tom Hanks in Náufrago but how these things are interconnected and that we recognize and face as contradictions I think that expression of contradictions is what will appear in todos os momentos um exemplo rápido I will convidar um colega para participar desse projeto Fair Work he said that there is no capital no capital I will participate but what do we do do we do while this is happening we just don't exist so we stay here and ready what do we do 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 as três chaves. Alguém tem alguma pergunta da plateia? Várias. Eu vou por aqui, vou seguir ali e depois ali. Minha primeira pergunta é onde existe o trabalho decente? Eu jogo a pergunta para essa pessoa que fez essa pergunta. A segunda observação, e aí eu vou usar os pontos da Catherine, é baseada no seguinte, muito da narrativa aqui, está sendo usada Silicon Valley e capitalismo. Eu tenho uma dúvida se, quanto isso é do pie chart? Porque você tem China, você tem Rússia, e a gente não está falando disso. E eu fico com a dúvida se Rússia e China não são tão ruins quanto. Eu tive uma feliz oportunidade, no final do ano, de encontrar uma pessoa, e eu vou chamar de oposição, porque eu não vou chamar de esquerda ou direito, porque eu não vou ficar chamando capitalismo e, sei lá, comunismo, socialismo. Eu acho o termo capitalismo absolutamente ultrapassado, sinceramente. Eu diria for profit e not for profit. que é o Marcelo Freixo. E, conversando com ele, ele vinha com essa discussão, com essa conversa, o capitalista, eu falei, Marcelo, escuta, se você quer se aproximar das pessoas que não conhecem o que você tem a dizer, para com esse negócio de capitalismo, porque você vai manter uma distância intransponível entre quem você quer acessar e você. Muda o seu jogo de palavras. A gente começou, com a Catherine, acho que uma apresentação muito em cima de linguística. Eu acredito que hoje muito da falta de comunicação acontece por palavras específicas que tomam um contexto gigantesco, mas que colocam as pessoas em uma distância muito grande. Então, na verdade, é só uma observação que esse papo de capitalismo, para mim, é uma bobagem, porque eu não sei qual que é a opção, porque todas as outras economias também são capitalistas. Então, não tem outra. O dia que o cara, que nem que o cara qualquer outra opção de trabalho, se ele me der uma outra opção para eu pelo menos saber qual que é, eu, agora, simplesmente falar não, não funciona. E o não também, volta a uma experiência que eu tive com um amigo meu, que foi o cara que fez o Google no Brasil, é um amigo meu de infância, e uma vez, numa reunião na Pinacoteca, eu pedi para ele, porque eu fiquei sabendo que o Google estava digitalizando instituições por aí afora, isso, sei lá, 2010, por aí, 10 anos atrás. perguntei para ele se ele teria interesse de fazer uma digitalização na Pinacoteca, e para convencer a Pinacoteca naquele momento, não foi muito fácil, o projeto não andou, mas, de qualquer maneira, nós marcamos uma reunião. O que valeu para mim, foi da reunião, foi o que essa pessoa me falou depois. Na reunião, tinha uma pessoa que só falava não. É não, 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 não. Eu falei, cara, não dá para trabalhar com gente que só fala não. no Vale do Silício, porque ele toda hora estava entre lá e cá, não existe a palavra não. Tudo são possibilidades. E, de alguma possibilidade, pode surgir uma ideia transformadora. Então, não dá para trabalhar com gente que fala não. Então, eu tomaria alguns cuidados com não, com capitalismo. Sendo porque, acho que a gente deveria explorar muito a informação do Estado. Porque toda a informação, toda a indústria militar, é informação do Estado, não é informação nem do Google, nem do Facebook, nem de nada. E esse é um dos grandes motores dessa indústria. O for profit pode ser um pedaço do pai até menor do que 50%. E nós estamos esquecendo que quem está mandando na gente, na verdade, é um grande sistema. Vamos voltar a uma lógica de George Orwell nessa história. Eu só queria deixar essa semente aí para a gente poder refletir. vou pegar as perguntas. Quem mais? Tinha alguém aqui? Oi, bom dia, ou boa tarde. Eu queria parabenizar. As palestras foram excelentes. E eu acho que o legal é quando instiga nosso pensamento. Eu, como Amanda, vou defender minha tese a semana que vem, me tornar doutora, e a minha área é arquitetura e urbanismo. E o meu estudo foi das imagens no consumo da habitação. Então, para isso, eu fiz uma retrospectiva histórica e percebi a passagem da manipulação publicitária, dos anúncios, desde a consolidação do mercado de compra e venda na cidade de São Paulo, até a modulação do perfil do consumidor. E eu desemboquei em tudo o que vocês estão discutindo. Então, usando como objeto empírico congressos da área do marketing e sentindo o protagonismo do marketing nesse universo que vocês estão aí discutindo, eu vi depoimentos e reuni um corpo de textos desses autores para pegar o ponto de vista desses agentes eu percebi que a inteligência artificial, os robôs, os algoritmos estão sendo já bem utilizados no mercado imobiliário. Então, como eu vejo isso? O que eles falam me assusta, me causa um desconforto muito grande. O Rafael, que falou do mundo do trabalho, eu gostaria também o Gabriel. Essa questão, por exemplo, do fim de muitas profissões. Que o futuro aponta para o fim de muitas profissões, a extinção de muitas profissões. E os agentes colocam a seguinte questão, o corretor de imóveis vai desaparecer. Então, o desaparecimento do corretor de imóveis, por exemplo, uma incorporadora tem 200 corretores, eles afirmam que vai ficar com cinco corretores. e que o robô humanizado por profissionais da área de letras vai mediar essa venda. E me assusta muito, muito pensar no caso da profissão do arquiteto, a partir da modulação do perfil do consumidor, de seus desejos, das suas necessidades, do fim dessa profissão do arquiteto, eu coloco na tese se isso não seria uma ameaça. Porque, a partir de quando você reúne esses dados, quais são os desejos e as necessidades do consumidor se sempre o arquiteto trabalha com isso? E não é mais o arquiteto grande protagonista, é o marketing. Então, se os novos algoritmos, a inteligência artificial vai modular esse consumidor e já está modulando e vai já ter esses dados, não seria muito mais fácil você ter o projeto já vindo desses novos algoritmos? Isso não interessaria o capitalismo? Quer dizer, eu sinto como uma grande ameaça para a minha profissão e os agentes colocam que muitas profissões vão ser extintas. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, se vocês também veem como uma ameaça, mas isso me assusta um pouco. você quer pegar mais duas perguntas? Eu vou pegar mais duas perguntas e depois a gente recapitula e comenta direitinho. Bom dia, parabéns pelo evento, todas as falas foram incríveis. A minha pergunta talvez seja um risco para mim, porque vai me expor. Então, eu anotei para ficar mais fácil de perguntá-la. Para pensar as deslinguagens, com des entre parênteses, precisamos antes definir como, com quem precisamos e queremos nos comunicar. A começar, pensando como trazer os outros públicos de maneira inclusiva para discussões como esta. Como discutir inclusão, linguagem e comunicação numa plateia majoritariamente branca num país tão diverso como o Brasil. Não deveríamos pensar porque somos tão poucos nesses espaços, e aí quando eu falo nós, eu. Não precisamos pensar como atrair integrantes de outras comunidades para a plateia. Não deveríamos ter mais afrodescendentes, mais negras, negros, ameríndias, ameríndios, afroameríndias e afroameríndios, africanas, africanos, comunidade LGBTQ+, periféricas e periféricos. Essas pessoas, elas existem na USP, por exemplo. Por que elas não estão aqui? Onde estamos falhando na comunicação? são contradições que precisam, precisamos pensar urgentemente. Eu gostaria de citar algumas pessoas de outras etnias que pensam a tecnologia e a sociedade. Ailton Krenak, que é um Krenak ali da região de Minas, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Milton Santos, que foi dessa universidade, é um baiano. Stuart Howell, jamaicano, que estava na Universidade de Oxford. A Beba Birhane, que é da Etiópia e está na Universidade de Dublin. Kizerbo, que é um senegalês e ele esteve na Universidade de Sorbonne. A Katerine citou o François Non. E tenho a galerinha do Perifa Code, que são jovens que estão na periferia fazendo cursos para pessoas da periferia se inserirem nesse mundo. Inclusive, eu divulguei esse evento lá. Então, eu queria, antes, para fechar, para finalizar, me apresentar. Meu nome é Luciana, eu desenvolvo um doutorado no programa de Neurociência e Comportamento e no laboratório de Biomecatrônica, coordenado pelo professor Arturo, que é o meu orientador. E eu trabalho com os conceitos e os impactos desses conceitos que surgem da intersecção entre a Neurociência e a Tecnologia. E, assim, eu deixei para me apresentar no final para dizer que a gente existe aqui na USP, porque só estou eu e talvez mais algumas pessoas de outras etnias aqui. Obrigada. Obrigado. Agora, só vou passar para outra pergunta e depois a gente... Bom, eu queria, inicialmente, comentar que você mencionou que seu programa é reformista. Eu ia mencionar isso primeiro querendo dizer que não é uma crítica. Aí, quando você mencionou a Rosa de Luxemburgo, eu entendi que você entenderia o meu comentário. Por que reformista? Porque realmente não há outra opção no momento. Só que, como diz o Bauman, a coisa começou com a globalização. No início, eram simplesmente empresas ou governos que se comunicavam à distância. Aí foram aumentando os elos e as empresas passaram a ter esse controle. Apareceu o Google, apareceu como é que se chama o que vocês falaram aqui agora, Facebook, etc. Eu me lembro que, acho que foi em 90 e tanto, eu sou do Instituto de Matemática e Estatística. Meu nome é Caio Dantas, eu fui proredor de graduação aqui na USP também. E o meu interesse nessas áreas gerais vem da experiência que eu tive na pró-reitoria. E eu endosso completamente as suas palavras, porque essa é uma coisa que a gente sente há muito tempo. Tentamos naquela época, mas avançou muito pouco. Mas a questão, como eu estava dizendo, seguindo o Bauman, é que a tecnologia vai avançando e a pesquisa a tal ponto que ela vai dividindo as pessoas. Antigamente, você tinha sindicatos que lidavam com os patrões. Acabaram os sindicatos. Quer dizer, hoje, a disputa é entre membros do mesmo extrato. O meu colega do lado está preocupado porque um de nós vai perder o emprego. E isso que a colega da arquitetura falou, eu acho que é um fato para quase todas as profissões. Você vai reduzindo o número de pessoas e a tecnologia vai dando um poder de controle fantástico. E qual é o fim disso? Então, eu tenho a impressão que tem dois níveis a trabalhar. Um nível reformista que o Rafael mencionou e o outro é o nível da sociedade. porque nós estamos amarrados por leis. Nós estamos vivendo num momento uma ditadura que faz o que quer. Desmata a Amazônia, fecha universidades. Então, o problema está nessa área, basicamente. Não é que a outra não seja importante, mas se essa não for enfrentada, o trabalho reformista não aparece. Eu vou abrir para os comentários. Acho que dá para os temas principais aqui. O Pedrinho falou uma coisa interessante dessa ideia desses novos sujeitos e atores nesse jogo, que não é só o Vale do Silício, acho um ponto importante, e a ideia do capitalismo. Você se desculpa o seu nome. Luciana falou em relação à representação aqui, não só de quem está falando, mas também da plateia. E eu acho que o senhor complementou também tudo isso, e essa ideia de reformas reformistas dessa ideia de como a gente pode pensar nessa transformação a partir de uma lógica que também funcione. Não sei quem quer falar. Eu queria responder brevemente a cada um dos comentários, e acho que as outras pessoas podem também fazer o mesmo, ou como elas preferirem. Em relação ao que o Pedro falou, eu falaria sobre a dificuldade do imaginário, a dificuldade de imaginar alternativas, algo muito forte. E esse é um trabalho que eu tenho notado dando aula sobre tecnologia e redes sociais para jovens. que, na verdade, eles encaram essas realidades como a realidade das coisas, que eles não encaram que existem outras possibilidades de como a gente pode trabalhar essas coisas. Então, os limites do imaginário, os limites do imaginário quando nós estamos tão envolvidos com o Facebook, por exemplo, que eles tornam a infraestrutura da nossa vida, com o WhatsApp, que a gente não consegue se imaginar sem o WhatsApp. E eu acho que, não necessariamente a pessoa precisa falar de capitalismo para poder discutir isso, mas acho que é algo importante, mas acho que a gente tem que pensar em quais são as narrativas que nós podemos criar alternativas em relação ao capitalismo ou em relação às plataformas ou em relação a essas infraestruturas digitais. Mas eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta hoje, é como é que a gente pode pensar em outros modos de trabalhar quando o Vale do Silício quer que a gente encare a inteligência artificial como realidade que é óbvia e necessária na nossa vida. E sobre a questão de como a inteligência artificial vem sendo implantada pelo mercado imobiliário, eu acho que algo para a gente pensar é o que querem essas predições. o Adrian McKenzie faz essa pergunta, o que era predição? O que que era esse marketing, essa personalização e dizer que eles querem fazer isso para você? E o que que eram essas escalas de inteligência artificial? Construídas em escalas e sendo aplicadas em todos esses âmbitos da sociedade sem nenhuma grande consideração sobre como elas estão sendo aplicadas. Mas eu acho que essa é uma questão que a gente pode continuar pensando juntos através do evento e de tarde também. Por fim, sobre a falta de representatividade aqui, eu concordo, acho que é algo extremamente importante da gente discutir e que a gente deve continuar pensando junto e que nos próximos dias nós vamos ter pessoas falando que vêm também de outros grupos étnicos e eu acho que isso é muito importante. E acho que a Dálida que também vai estar chegando mais tarde também é uma pessoa que pode falar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, peço também que a gente olhe também o resto do evento e que a gente continue tendo essa conversa com base nas outras coisas que a gente vai ver. Só um comentário. Eu acho que a fala do Gabriel sobre imaginar outros mundos que aí não significa uma questão bipolar. Eu acho que esse é o grande desafio de também sair de antigas bipolaridades e entender as contradições e a multiplicidade. esse é esse ponto dessa imaginação que também se liga de uma maneira a outros imaginários para pegar o exemplo da Taina Buster que você... E aí comentar a fala da Luciana que também é essencial além... E aí o máximo que eu posso falar é indicar outras pessoas também que também a própria Catherine citou a Ruha Benjamin que no ano passado lançou dois livros sobre raça e tecnologia. Estava conferindo aqui para mim as grandes referências aqui no Brasil também sobre isso o Tercísio Silva que foi convidado no Podestar e a Thais que vai estar amanhã. O Tercísio vai dar um curso no Sesc em março sobre raça e tecnologias e eu convido todo mundo a seguir ele no Twitter que ele vai lançar uma newsletter agora só sobre tecnologias negras e sobre raça e tecnologia. É Tercísio com Z. É Tercísio com Z. É Tercísio Silva. E tem essa Fia Noble também autora do Algoritmos da Opressão que eu acho que também são alguns autores junto com o Stuart Hall e tal. Acho que tem o Tercísio que tem feito um trabalho realmente impressionante. Ele vai lançar um livro agora com autores africanos autores e autoras africanas inclusive a Ruha Benjamin é uma das autoras traduzida para o português sobre tecnologias negras. Então é algo também que não resolve o problema que a Luciana traz. Acho que é uma questão que realmente a gente precisa enfrentar. Eu queria comentar cada uma das perguntas. Educadamente saindo da questão de capitalismo comunismo e as bipolaridades eu acho que na questão do jornalismo por exemplo o jornalismo é um produto a notícia é um produto sempre foi um produto e ela precisa gerar dinheiro para existir. Tanto que hoje a grande crise no jornalismo é de tentar como vender a notícia se você não vende mais jornal e não vende mais revista. Então eu acho que a grande questão em pensar nas plataformas é como colocar essa lógica que é vamos dizer extremamente voltada ao lucro é ao lucro per se somente o lucro e tentar buscar a ética das profissões e no meu caso falando do jornalismo que busca o lucro sim mas não o lucro desenfreado. Ok, tem algumas tem empresas e empresas de jornalismo mas vamos pensar no ideal maravilhoso do jornalismo a gente tem a ética do que é preciso falar e o que é preciso dizer para a sociedade o que considera-se ideal que a sociedade saiba. Então eu acho que a grande questão é a gente tentar mesclar essa lógica eu já pulo para a colega da arquitetura esqueci o seu nome Fernanda o senhor é Pedro não sei se te respondi saí pela tangente mas puxei uma outra questão Fernanda Fernanda e aí essa questão que entra na sua área das outras profissões que vão deixar de existir eu acho que o grande problema da inserção da plataforma da lógica da plataforma que é essa plataformização das questões em outros setores sociais ela sim vai influenciar e moldar esses outros setores sociais mas pegando emprestado a fala da Catherine sobre as tools sobre as ferramentas as ferramentas elas existem desde sempre e se a gente estivesse escutando as pessoas que falaram quando a televisão surgiu que o rádio não existiria mais a gente hoje não estava com esse boom de podcast que hoje é o principal principal mídia que está sendo usada produzida e o investimento está todo voltado para o podcast que nada mais é do que um rádio digital então eu acho que as ferramentas elas existem elas têm sim as suas questões políticas e os seus vieses embedados nela imbricados no na sua estrutura porém a gente pode apropriar se apropriar delas de forma que sejam melhor utilizadas para as funções que a gente queira que elas tenham Luciana concordo eu ia citar o trabalho do Tarcísio tem muita coisa que está sendo feita nessa área nos congressos internacionais o Gabriel vai poder falar muito mais e a Catherine mas há essa tentativa de olhar para inverter o globo e tentar olhar para o sul global e nessa tentativa de buscar essas lógicas ajudas teóricas que são produzidas no sul para a gente pensar problemas que o norte global não consegue entender é um problema que ele vai muito além da academia é um problema social já de data mas eu concordo que é papel nosso enquanto centrais na ciência brasileira de a gente ter esse papel proativo de buscar essas outras questões e além do Tarcísio eu indico ao FMG o programa de pós-graduação em comunicação onde eu me formo a Laura o César o André Brasil eles trabalham muito com não tanto com a negritude mas com os indígenas então várias filosofias vários modos de olhar para o mundo várias cosmopolíticas diferentes que também são bem legais de procurar e ver como é que isso é pensado inclusive para as tecnologias atuais e para finalizar o senhor falou sobre a inserção das plataformas e aí novamente eu falo sobre essa questão de que as tools as ferramentas elas sempre foram inseridas nas profissões e elas sempre fizeram parte dessas transformações que as profissões vão tendo ao longo do tempo a gente passa pela imprensa do Gutenberg depois pelo computador agora a internet qual vai ser a próxima mudança eu acho que cabe a gente tentar tomar o protagonismo do que essas 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 ferramentas serão para a sociedade e não deixar que essas plataformas venham com as suas lógicas e determinem o que é que vai ser importante o que não vai ser importante eu acho que cabe a nós cientistas olhar para isso e pressionar para que a lógica seja invertida você quer fazer você quer circular ser a principal fonte de notícias o Zuckerberg já falou o Facebook quer ser o principal fonte de notícias do mundo você quer ser mas você vai ter que ser ético você vai ter que pensar nisso pensar naquilo não sei quais as questões que seriam levantadas mas acho que precisa ter barreiras que precisam ser criadas da sociedade e o grande problema é que o governo por exemplo a legislação não consegue acompanhar a velocidade das mudanças dessas novas tecnologias então como lidar Amanda deixa eu abrir uma licencinha para a Luciana falar uma coisa que ela só queria pontuar uma coisa rapidinho que eu acho que a gente não compreendeu muito bem o ponto dela quando eu falo sobre a questão da representatividade de estar aqui eu não estou falando necessariamente de falar sobre a questão racial eu estou falando sobre por que que a gente não está conseguindo se comunicar com essas pessoas por que que essas pessoas não estão aqui será que elas não se sentem à vontade de estar aqui porque vejam bem se a gente fizer uma contagem rápida que geralmente quem está na minha posição sempre faz quando entra no lugar seríamos três aqui nessa sala e eu digo assim eu acho porque eu não sei como as outras pessoas se definem então assim a pergunta ela foi quando a gente está falando de linguagem e deslinguagem a gente começar a considerar que linguagem é essa que a gente tem e que a gente quer e que a gente vai construir que não está comunicando com essa galera porque não é porque essas pessoas não é falar sobre o meu trabalho não fala sobre a questão racial eu trabalho com conceitos em neurociência e tecnologia então é porque não estamos eu acho que esse é um ponto interessante pensar como a tecnologia também talvez pode ser usada para comunicar porque quando você fez esse apontamento você também acho que falou em relação a plateia está falando de novo que eu acho que é uma questão também pelo que eu entendi você estava falando muito mais sobre isso Luciana desculpa é que eu não entrei nesse ponto que eu achei que o Gabriel já tinha respondido porque eu também não sei como a gente pode melhorar acho que a gente tem que pensar junto pensar como expandir mais o nosso discurso e nos abrir mais para que as pessoas se sintam convidadas sintam confortáveis de vir a esses eventos eu concordo não sei a resposta mas no sentido de que esses profissionais que eu citei eles estão tentando olhar para formas de se comunicar com esses públicos não só estudam essas questões mas eles estão tentando entender essa ponte essa intermediação entre esses dois mundos diferentes então foi citando eles nesse sentido não porque eles estudam isso legal agora vamos deixar a Catherine falar e eu acho que tem uma outra pergunta que eu vi uma mãozinha aqui que eu não sei de quem que é e aí depois a gente eu queria que a Catherine fizesse comentário primeiro mas acho que a gente já está também no tempo para a gente não terminar muito tarde hello hi ok great so can can someone remind me this person's name sorry I didn't catch it in the translation yes i would like to address Luciana's very good points and I'm also aware I'm speaking in English and you know properly sorry about that I completely agree with you that there should be more afro indigenous people on stage on the platform they don't have to I mean the point is not that if you are of a race that you have to talk about a racial issue you should talk about you know like you said your own work which is about I mean from what I got through the translation again lots of mediation which seems to be about the relationship between neuroscience and technology right I would I mean as so as a co-organizer I have limited resources but any resource I have you should consider it yours I'm happy to offer anything with an event like this we the the considerations are also of who is who has who is tasked with the burden of explanation of work and some and this kind of explanatory labor and some folks from marginalized groups want to do it and some folks from marginalized groups do not want to do it so we did ask a really wide circle of our networks we got some acceptances some rejections we certainly know in order to do better in the future I think we could do an open call and then ask folks to disseminate widely I would love to talk with you personally if you're open to doing this I mean it's work so I think it would some kind of like consulting stipend is probably appropriate but in general I absolutely subscribe to Ruha Benjamin and similar's idea of for example link to pay and collaboration and all of these if any of us is a press then all of us should consider it our duties to work toward collective liberation so toward that and I can only say you know absolute solidarity and I would love to talk with you more after this perfect I think that's the idea of a conversation and trocar I'm going to do a disobedience here in case of coffee break I'm going to invite the Fábio to present it quickly it's five minutes only then we can take a coffee and talk and talk and if you want to ask questions to enjoy the time of the coffee for the professor Fábio I would like to invite you to come here I would like to thank you in the name of Innova USP so in first place Innova USP is a prédio que vocês vão conhecer hoje de tarde as atividades serão lá então acho que a primeira coisa eu estou falando como um dos coordenadores de laboratório do Innova USP e eu vou mostrar o que é é uma iniciativa da USP para criar um centro de inovação então é um espaço muito bonito que vocês vão visitar são vários laboratórios destinados atividades inovadoras então a ideia é ser inovador é um dos andares é do Instituto Pasteur que é uma uma acordo da França com o Brasil envolve o Instituto Pasteur e o primeiro andar é um andar é voltado para atividades digitalização né uma das quatro uma parte do esse laboratório eu coordeno é um laboratório chama pátio e uma das partes do laboratório é um laboratório que está sendo destinado à inteligência artificial e um espaço relativamente grande lá que vocês vão conhecer espero que vocês apreciem está sendo destinado à ideia de colocar junto o pessoal de inteligência artificial tecnologia com com artes né quem tem é sido o gestor desse espaço é o bruno né com apoio do pedro então a gente tem um centro lá que está sendo criado o espaço está no contexto desse centro está sendo construído ainda vocês vão conhecer é um uma iniciativa que foi montada foi proposta pela usp com financiamento da fapesp com várias outras instituições também juntos temos o ita temos a pux são paulo fei mas com financiamento da fapesp e da ibm que agradecemos muito a o apoio é um apoio de dez anos não é substancial ano ano a gente tem aí milhões de reais para para apoiar pesquisas pesquisas tanto aplicadas como com básicas a gente fez uma proposta e que foi vencedora para para o financiamento da ibm da fapesp que você pode imaginar como uma árvore né então tem um tronco que tem pesquisas básicas em várias tecnologias é de a então por exemplo nós temos representação de conhecimento tomar decisão mas também um esforço muito grande de fazer processamento de linguagem neutral em português que isso é uma tecnologia muito pouco desenvolvida ao redor do mundo acho que a gente tem obrigação e a oportunidade de liderar e a gente tem um grupo bastante grande de pessoas cientistas sociais que vão tratar da relação entre ciência e sociedade eu acho que tem muito a ver com temas são discutidos estão sendo discutidos nesse workshop tem muito a ver com aquilo que a gente pretende que o centro é fomente a gente tem alguns setores de aplicação é obviamente a tecnologia pode ser aplicada em todos os setores mas a gente selecionou alguns em que o brasil tem a real oportunidade de liderar internacionalmente então agronegócio em saúde né especificamente algumas doenças que o brasil tem dados específicos e interessantes e ambiente ambiente então temos um centro que está sendo construído é a gente está assinando foi foi iniciado agora em dezembro a gente está assinando os os contratos e tal e a gente espera que daqui alguns meses todo aquele espaço esteja montado vocês vão conhecer a primeira sala que está sendo montada que é justamente a sala destinada a relação entre arte e inteligência artificial é a gente chama isso daí de não de centro a gente chama de comunidade certo é uma comunidade a idéia então a gente tem um acrônimo aí o caia e esse acrônimo tem uma vantagem que ele pode ser lido em inglês e português então em português é a comunidade de arte e inteligência artificial em inglês é community for artificial intelligence and art certo essa é a sacada então eu queria agradecer a presença de todos convidá-los a aproveitar lá o inova usp conhecer as instalações que serão do centro vamos montar e que a gente possa colaborar no futuro todos acho que espero que todos tenham proveito dessa experiência e passem bem lá obrigado em bom então é isso acho que a hora do café finalmente